O parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a debater sobre a privatização de Furnas e lançar à frente parlamentar contra a privatização de Furnas, empresa do sistema Eletrobras, receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o resseguimento da seguinte correspondência. Oficio do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, encaminhando nota técnica que traça um comparativo entre os textos dos projetos de lei 3.376 e 3.695 de 2016. Eu registro a presença do deputado federal Leonardo Quintão, a quem agradeço a presença e convido para que possa tomar assento conosco. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes, para que eu possa fazer formulação de requerimento e apresentação. Uma palavra, deputado João Vítor Xavier, para que possa fazer leitura de requerimento de vossa autoria. O deputado que subscreve nos termos regimentais solicita que seja realizada audiência pública para debater o rompimento do minerioduto da empresa Anglo América Ferro S.A. no município de Santo Antônio do Grama. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem finalidade de debater a privatização de Furnas e lançar a frente parlamentar contra a privatização de Furnas, empresa do sistema Eletrobras. Eu registro que esta audiência é fruto de requerimentos deste deputado, João Vítor Xavier, presidente da Comissão de Minas e Energia, do deputado Emidinho Madeira, também propositor da frente parlamentar contra a privatização de Furnas, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, do deputado Cássio Soares e do deputado Antônio Carlos Arantes. Eu cumprimento todos os prefeitos, vereadores, autoridades aqui presentes. Nós registro que estamos todos hermanados nessa causa, sabemos da importância de Furnas para o Estado de Minas Gerais, sabemos o sacrifício que o nosso sul de Minas fez, cidades ficaram debaixo d'água para que pudéssemos ter essa potência energética do Estado de Minas Gerais e do Brasil. E quero aqui também fazer o registro do pedido inicial de audiência pública que foi feito pelo sindicato dos funcionários, dos servidores de Furnas, a quem também acolhemos de maneira muito respeitosa nessa casa e colocamos essa audiência à disposição de todos os servidores do sistema Eletrobras e todos os servidores de Furnas, para que também sintam-se à vontade, sintam-se donos dessa audiência pública, já que foram os primeiros solicitantes, antes mesmo de nós, deputados, antes mesmo dos prefeitos, dos vereadores, os servidores se manifestaram. Me recordo quando, de uma audiência pública, você estava presente, de uma audiência pública para discutir a venda, o leilão de usinas da CEMIG, os servidores de Furnas já estavam no início de processo de mobilização e aqui se fazem presentes hoje. Eu quero dizer que eu fui acionado agora há pouco como presidente da Comissão de Minas e Energia, tivemos hoje o rompimento de um minério adulto que tem trazido muitos transtornos neste exato momento à cidade de Santo Antônio do Grama. Então, fui convocado para poder participar das primeiras medidas emergenciais e da primeira negociação a respeito do assunto. Eu vou transferir a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes, que é morador da região, batalhador da região e tenho certeza que, na presença dele, do deputado Dalmo Ribeiro, outro grande batalhador e autor de requerimento para essa audiência pública, do deputado Emidinho Madeira, também da região e que também se irmanou nessa causa. A questão será muito bem conduzida. Vamos dividir forças na tarde de hoje para que possamos atender duas frentes tão importantes, a questão de Furnas e também a questão do minério adulto que se rompeu na manhã de hoje, que certamente trará muitos transtornos para o Estado de Minas Gerais. Me colocar à disposição, colocar a presidência da Comissão de Minas de Energia à disposição de todos os prefeitos, vereadores, lideranças, dos deputados dessa região tão importante para o Estado de Minas Gerais e deixar aqui o meu registro. Furnas é um dos maiores patrimônios do povo de Minas Gerais, é um dos maiores patrimônios do Estado de Minas Gerais. Apesar de ser uma empresa da União, ela tem a raiz mineira, ela tem o sangue dos mineiros, ela tem o suor dos mineiros, ela tem o chão dos mineiros e essa comissão será certamente uma trincheira de luta pela preservação de Furnas e pela preservação do patrimônio dos mineiros. Eu passo à presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado João Vítor, pessoa que faz aí um brilhante trabalho e tem elevado bastante aí o conceito desta comissão tão importante que é a de Minas de Energia. O senhor ministro, o ministro da Minas de Energia, Fernando Coelho, onde ele comunica ao presidente da Assembleia da Alcurever Lopes, que faço menção ao ofício 118-2018-SGM de março de 2018, por meio do qual vossa excelência na qualidade de presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais convida o Ministério para participar da audiência pública destinada a lançar a frente parlamentar contra a privatização de Furnas e promover debates sobre o tema, que se realizará nesta segunda-feira, 12 de março de 2018, no Auditório José Bencar da Silva, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para agradecer a gentileza e convite e expressar voz de êxito na realização deste evento, lamentando a impossibilidade da participação desta pasta na referida audiência, tendo em vista que os titulares e técnicos deste ministério responsáveis pelo tratamento da matéria estarão cumprindo a agenda institucional nesta mesma data. Então, quem encaminhou isto é o ministro Fernando Coelho Filho, justificando aqui a ausência nesta reunião. Vamos agora passar também para... vamos formar a mesa, já está aqui conosco, já está na mesa o deputado federal Leonardo Quintão. Convidar para a mesa também o prefeito de Piuí, o DECO, o Adelberto José de Melo, prefeito municipal de Piuí, presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio-Rio Grande Ameg, para sentar aqui na mesa. O José Eduardo... José Eduardo Terra Valori, que é prefeito municipal de Capitólio e é presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas, Alago. Marcelo Mendes Passuello, prefeito municipal de Fronteira, e ele é diretor administrativo da executiva da AMUSUH, representando Lucimar Antônio Salmória, que é o prefeito municipal e prefeito municipal Abdon Batista, e presidente da Associação Nacional dos Municípios Sédes de Usinas, que fica em Brasília. Está presente? Sim. Ah, fica à vontade. Também o Felipe Souza Chaves, que é diretor da Associação dos Empregados de Furnas. O Miguel Ângelo de Melo Faria, que é presidente dos sindicatos eversitários, é o Sindifurnas. O Fernando Ribeiro Queiroz, que é também dos sindicatos engenheiros de Estado de Minas Gerais, sem GMG, que está aqui conosco também. Bom, agora com a palavra o deputado Emidinho Madeira. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui a todos os deputados, Antônio Carlos, Dalmo, Aldo Urval, Cássio, ao Leonardo, que então, cumprimentar e agradecer a presença de cada um de vocês, aos prefeitos que estão compondo a mesa, os presidentes do sindicato, a todos os servidores de Furnas. O motivo desta audiência aqui hoje é um chamamento dos mineiros para nós poder defender um dos maiores patrimônios de Minas Gerais e do nosso país. Furnas, há 60 anos atrás, uma empresa que vem trabalhando, mas que também houve muito sofrimento na época. Muitas terras imundadas, muitas famílias divididas, uma ficou de lá da represa, outra de cá. E não é pouca terra, não, é 500 mil hectares de terra que foram imundadas. 33 mil famílias. E o povo até hoje não adaptou. Nós reconhecemos todo o trabalho de Furnas, da energia, todo o trabalho. Mas há um trabalho social de Furnas e toda uma história de desenvolvimento da nossa região. Houve muito investimento no turismo, o pescador, o produtor rural, isso tudo, essa história, esse investimento, não pode ir por água abaixo. E estão querendo vender Furnas a preço de banana. E essa audiência aqui hoje é para nós somar força, porque no governo Itamar Franco também eles queriam privatizar Furnas. E houve toda uma mobilização na época e o pessoal conseguiu a não privatizar. Agora, a mesma história. Nós temos que lutar muito para não privatizar. Mas temos que também acompanhar e criar uma comissão e cobrar de Furnas uma boa gestão, mais seriedade. Senão, daqui a um ano, dois anos, nós estamos aqui mobilizando o povo contra a privatização de Furnas novamente. Então, tem que ter gestão, tem que ter responsabilidade. Eu quero cumprimentar e agradecer o Serginho, prefeito de São José da Barra, quando, em novembro, me convidou para ir até São José da Barra, onde teve a primeira reunião, onde reuniu todos os prefeitos e os deputados. Estava eu com o Cássio e o Renato Andrade lá. E ali estava começando todo esse trabalho. E, no dia, muita manifestação e nós pedimos até para o pessoal abaixar as faixas, que nós íamos para Brasília, procurar a bancada mineira e acionar eles para comprar a briga e entrar junto com a gente. Que a nossa força, mobilizar, marcar essa audiência aqui, isso a gente faz. Mas a força tem que ser da bancada mineira. E aí nós fomos para Brasília, já várias reuniões. E, depois do dia da frente, lá em Brasília, que o Leonardo Quintão entrou na parada, eu fiquei muito contente, muito satisfeito. Com duas idas até Brasília, eu tinha voltado desanimado. E, no dia em que conheci o Leonardo e ele almoçando com a mão e ligando para outros deputados e convidando para vir para a frente, para a reunião e comprando a briga, eu falei assim, agora nós vamos dar conta, porque tem que ter um para puxar. E o Leonardo comprou a briga e eu fiquei muito contente. A gente quer te agradecer muito, viu, Leonardo, pela sua iniciativa, viu? E aí a gente foi no lançamento da frente lá em Brasília. Dali poucos dias o Leonardo estava me ligando, vamos fazer uma reunião lá em Furnas. E a gente foi para essa reunião. E hoje estou mais contente ainda, porque nós estamos aqui, vários colegas aqui da Assembleia, e todos unidos de mão dadas. Nós trabalhamos aqui em parceria, não tem divergência nenhuma. Quando eu saí a semana passada aqui para criar essa frente, eu fiquei muito contente, porque nós conseguimos mais de 60 assinaturas aqui de todos os colegas. E nós, quando eu pedi para o pessoal lá na Barra baixar aquelas faixas, naquele dia nós tínhamos que procurar o diálogo, o entendimento. E nós vamos fazer essa audiência aqui hoje, e não é politicagem, aqui hoje é para ter resultado. E depois, se for preciso ir amanhã ou depois para Brasília e somar força, junto com a bancada mineira, nós vamos. Mas, se de tudo nós não conseguir, nós também vamos reunir o povo lá da nossa região, e nós não vamos aceitar. Igual fizeram no passado, nós temos condição de fazer novamente. Hoje, nós convidamos as autoridades, as pessoas certas para estar aqui, mas, se for preciso reunir o sul de Minas inteiro, e o sul do oeste, e Minas Gerais, lá na nossa região, nós vamos reunir. Quando eu falo de 500 mil hectares de terra, é terra fértil, que estava lá produzindo na época, e muitas áreas urbanas, a Carmen do Rio Crárcio, a Zé da Barra, Capitólio. Então, agora não é a preço de banana que toda essa história, todo esse investimento, nós vamos deixar o governo federal cometer essa bobagem. E nós já conversamos e convidamos todos os deputados federais. Não foi só o Leonardo que nós convidamos para estar aqui hoje, nós convidamos todos. A gente sabe dos compromissos de todos, da agenda de cada um, mas sabe também que nós podemos contar com eles. Porque, na terça-feira passada, eu estive em Brasília e visitei 14 deputados federais, falando pessoalmente com cada um. Todos estão junto com a gente. Então, se eles estão junto com a gente, é só nós mobilizar e estar junto com o Leonardo. Se for preciso ir para Brasília, nós vamos. Se for preciso ir para a região, nós vamos. Nós não podemos deixar privatizar a FURNA e, depois, temos que cobrar. É uma boa gestão. Nós vamos ouvir. Tem muita gente para falar. Nós vamos ouvir a cada um. Podemos ficar aqui até a noite. Eu não tenho outro compromisso. Nós vamos discutir, vamos debater. E a minha força é muito pouca. Mas pode contar comigo para o que deve é que eu estou junto. Muito obrigado pela presença e atenção de vocês. Muito obrigado, deputado Emidinho Madeira. Foi perdido aqui uma cartelinha, um saquinho cheio de medicamentos. São cinco medicamentos. Deve ser alguém aqui que deve ter perdido. Então, está à disposição aqui. A secretaria vai passar para a pessoa que é o dono. Agora, também, nós vamos ouvir aqui o grande companheiro também, deputado Dalmo Ribeiro, para as suas considerações iniciais. O deputado Dalmo também, que é sempre aí cobrando ações nesse sentido, não é, deputado? Muito obrigado, presidente Antônio Carlos Arantes. Quero comentar, Vossa Excelência, num momento muito importante para todos nós, para esta Casa, e como segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, e também como coautor do requerimento que deu origem a esta audiência, eu quero dar a todos, todas e a todas, boas-vindas à importância de cada um e de cada uma neste momento. Quero saudar também os companheiros que aqui se encontram, o deputado Emidinho Madeira, também coautor do requerimento, o deputado Cássio, que aqui se encontra também coautor do requerimento, o líder do governo, o deputado Durval Ângelo, também aqui conosco. Quero cumprimentar o grande amigo, o companheiro, o deputado Leonardo Quintão, que aqui se faz presente também. Quero cumprimentar todos os prefeitos, os sindicatos, os funcionários, os servidores, todos os engenheiros, toda a família, furnas, dizer da importância de vocês neste momento, nesta hora que a Assembleia Legislativa, mais uma vez, abrem as suas portas para ter esse debate que tenho certeza absoluta que será muito oportuno e muito salutar. falar em furnas, nós não podemos lembrar daquele que foi o maior defensor de furnas, o ex-presidente Itamar Franco. Itamar Franco inicialmente se propôs a, no momento de privatização, colocar os tanques de guerra na rua. dada a preocupação tremenda que teve e, no momento, a sua resistência foi em vão. Isso eu quero homenagear neste momento. Esse grande estadista que nos dá saudade pelo seu legado histórico, pela sua trajetória ímpar e também com um dos maiores defensores de furnas. Ao seu lado também, um grande engenheiro, ex-presidente da República, Aureliano Chaves, também que nós sabemos para essa reflexão. E aqui estamos, caríssimos amigos, amigas, para esse debate. Que bom, que bom recebê-los, conforme já foi dito inicialmente, pelo deputado João Vitor, pelo Imi Dinho, pelo deputado presidente Arantes, para discutir a respeito de furnas. Nós sabemos que a questão de furnas é uma questão de soberania nacional. Inegavelmente. Nós temos que discutir o cerne da questão. Por quê? Por que querer discutir uma situação, buscando uma empresa, acima de tudo, com respeitabilíssimo quadro de servidores, de pessoas que fizeram a história de furnas? E, principalmente, durante todo esse período, furnas sempre esteve frente com a sua tradição histórica, principalmente pelo seu conceito em defesa da própria soberania nacional e, particularmente, de todos os nossos municípios do sul de Minas e do estado de Minas Gerais. Então, nós queremos, sim, discutir com absoluta tranquilidade, com absoluta seriedade, que esta Casa sempre faz com o debate maduro, levar, inclusive, ao Parlamento, ao Congresso Nacional, a Carta de Minas Gerais. Não! Não a privatização. Nós não podemos concordar da forma como está desenhando um futuro para nós que será prejudicial, que será, acima de tudo, um prejuízo aos servidores, aos nossos municípios, à nossa soberania, à dignidade dos mineiros. Furnas, hoje, é o patrimônio dos mineiros. Isso eu tenho certeza absoluta, que, durante nós estivermos aqui, será a nossa bandeira, será a nossa defesa maior e intransigente nos maiores requisitos que isto ocorrer. Estamos iniciando. Aliás, eu quero transmitir a todos os senhores que o meu requerimento para debater essa audiência está reprotocolado nesta comissão desde o dia 6 de setembro, quando nós pudermos ficar preocupados. O requerimento está aqui. Quando nós trouxemos o anúncio à comissão. Queremos um debate. Queremos ouvir a sociedade. Nós sabemos isso, que nós estamos lidando com uma empresa séria, correspondente, acima de tudo, do olhar dos mineiros, como também do povo brasileiro. Então, eu quero cumprimentar todos vocês que estão aqui, que trabalham no dia a dia, que tornaram-se a sua vida como a vida de Furnas, dos seus filhos, das suas famílias, e do legado maior, da dignidade e do respeito que tem por Furnas. Então, eu quero desejar a todos, acima de tudo, com a fonte parlamentar instalada por esta Assembleia, por unanimidade assinada por todos os deputados. Então, eu tenho certeza que será, caro deputado Leonardo Quintão, um passaporte muito caro. Será um passaporte muito valioso. para dizer que Minas não concorda em nenhum momento com a privatização, que os mineiros não aceitam, que os deputados não concordam, que os prefeitos não estão de acordo. Então, não se pode fazer nada na calada da madrugada, na calada da noite, para trazer prejuízos. Aquela que vai bem, aquela que é um exemplo para os mineiros, para os brasileiros, e também para os países que têm por Furnas o espelho pela retidão de todo o seu trabalho e na prestação de serviços. Então, eu quero me associar a todos vocês. Se necessário também, vamos percorrer os municípios, as nossas regiões, ouvir os nossos servidores, que é muito importante que aqui se encontrem, a quem quero agradecer e parabenizar todos os nossos engenheiros que conhecem a história de Furnas. Isto, com certeza, traduz no sentimento maior do povo mineiro. E como esta é a casa do povo mineiro, é a caixa de ressonância das debates, das discussões, e principalmente nós, deputados, tenho certeza absoluta, estarão enfileirados com todos vocês nesta caminhada que, com certeza, a exemplo de Itamar Franco, não, agora não, não podemos permitir que isso ocorra. E tenho certeza que estaremos sempre juntos à procura da dignidade e da preservação da nossa grande empresa, dessa querida Furnas, que é de Minas, que é do Brasil e que é do mundo. Estamos juntos. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. da Silva. Agora, com a palavra, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, a todos os membros aqui da mesa, aos convidados, e principalmente a todos vocês que vieram até a casa do povo mineiro para que seja debatido o assunto de extrema relevância para o nosso país, principalmente para o nosso estado de Minas Gerais, e, sobretudo, eu que sou da região Sudoeste, sou de Passos e vizinho de muitos municípios aqui representados, temos enorme interesse na discussão desse assunto, principalmente na manutenção da soberania nacional, na manutenção do poderio, do poder público, na geração de energia do nosso estado, pois, meu caro líder Durval, furnas centrais elétricas hoje representa 43% da produção de energia que o país consome. Então, nós temos uma relevância e uma importância muito grande na discussão de hoje. Agradecer aqui a presença do deputado federal Leonardo Quintão, que está sempre presente, já serviu a essa casa de maneira muito ativa, sempre, aos prefeitos que vieram, meu caro Elias, de Divisa Nova, prefeito Deco, de Pinhuí, Zé Eduardo, de Capitólio, ao vice-prefeito Renato, nosso grande amigo, Sapinho, Serginho também, todos aqui, ao Miguel Ângelo, representando o Sindifurnas, esse sindicato ativo que tem também demonstrado toda a sua insatisfação e contrariedade quanto a essa proposta por parte do governo federal. Nós temos uma situação muito clara e colocada desde novembro em que participamos de um ato de um ato em São José da Barra, que foi um ato emblemático naquele momento em que a discussão da privatização da Eletrobras estava surgindo ainda, estava naquele momento incipiente. E hoje nós temos já o momento um pouco mais avançado, um momento em que o projeto de lei já se encontra na Câmara Federal, enviado pelo governo federal, pelo presidente da República, e nós temos que, sim, termos essa manifestação muito clara, essa posição popular muito clara, assim como nós tivemos uma posição muito clara contrária à reforma da Previdência e que caiu por terra no Congresso Nacional essa proposta. Se não fosse a mobilização por parte da população, dos trabalhadores e das pessoas envolvidas, talvez a reforma da Previdência já estaria aprovada e entrando em vigor nos próximos dias. nós temos que dar a nossa manifestação contrária à privatização da Eletrobras, assim como estamos fazendo hoje. Nossa região sofreu bastante com a questão da construção da usina hidrelétrica de Furnas em São José da Barra. Está aqui os representantes de Delfinópolis, meus amigos vereadores, que reputo, talvez, Delfinópolis é o município que mais prejuízos teve com a construção da usina hidrelétrica de São José da Barra, de Furnas. Até hoje, Delfinópolis, esse importante município, produtor de bananas para todo o Estado, para o Brasil, produtor de soja, uma agricultura vigorosa, um turismo vigoroso, Delfinópolis hoje está ilhada. A sua travessia, seu acesso principal passando por Cássia é através de balsa e a sua alternativa é através de 62 quilômetros de terra chegando até São José da Barra. Isso quando não chove, a estrada fica impraticável ou quando não tem seca demais, a poeira acaba com a saúde das pessoas. Nós já fomos a Furnas várias vezes solicitar que melhorias fossem levadas até Delfinópolis, São José da Barra, os municípios atingidos. Assim como nós temos também Capitólio, que é um dos municípios também que sofre pela questão turística com a vazão da água indiscriminada, a hora a nossa represa está seca demais, afugenta turistas, afugenta tudo. Então, todas essas condições, Furnas nos deve respostas tanto na questão social quanto na questão ambiental. Então, queremos a manutenção de Furnas no poder do Estado, no poder público, mas queremos também que Furnas dê retorno à nossa sociedade, à nossa comunidade, à nossa região. Aqui, senhor presidente Antônio Carlos, eu digo que temos requerimento apresentado a essa comissão também desde o ano de 2015, quando fiz a sugestão para que debatêssemos aqui e gostaríamos muito que Furnas estivesse presente também para dar o seu parecer daquelas ações compensatórias para todos os municípios atingidos na nossa região. Assim como Itaipu faz, tem programas lá fantásticos, muito bons na produção e geração de água, na manutenção e preservação de nascentes, enfim, várias ações que Furnas poderia replicar. Infelizmente, hoje, nós não temos sequer esses retornos a toda a nossa comunidade. A vocês, trabalhadores do setor elétrico, tenham o nosso compromisso de luta constante até a nossa vitória, que é a manutenção de Furnas no poder público. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, deputado Cárcio Soares. Agora, com a palavra, deputado Durval Ângelo. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos, colegas parlamentares, deputado Leonardo Quintão, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Estou participando do início aqui desta audiência pública a convite do deputado Emidinho Madeira, que há cerca já de duas, três semanas alertou sobre essa audiência e a importância dela. Mas quero deixar bem claro que a posição do governador Fernando Pimentel é contrária à privatização de Furnas. Essa é a posição firme do governador. E eu acho que daqui deveria sair até um apelo para que o governador Fernando Pimentel fizesse o mesmo gesto do governador Itamar Franco, que transferiu o governo para a área de Furnas como um sinal visível de resistência à privatização. O governo tem uma posição contrária e a gente sabe que isso está dentro de uma lógica do governo atual. Nós viramos chacota na Noruega pelo preço que se vendeu para uma empresa estatal norueguesa, o pré-sal, os poços de pré-sal que nós vimos recentemente. inclusive uma parlamentar do Partido Socialista norueguês fez uma intervenção no parlamento daquele país pedindo uma investigação que considerou mesmo beneficiando o Estado norueguês o preço aviltante que foi vendida àqueles poços de extração do pré-sal. então nós coisa que não foi feita no nosso legislativo essa parlamentar pediu que fosse feita no parlamento da Noruega. Então eu acho que isso está dentro de uma lógica perversa e a gente sabe o que representa Furnas. Furnas concordo plenamente e cobrava isso no governo anterior ou que o deputado Cássio destacou aqui. Furnas deve muito para o sul de Minas e para Minas Gerais. Muito. O que representa, por exemplo, de consequência e de problema social que de alguma forma foi absorvido já durante esse tempo todo, mas que estão presentes deixando marcas naquela região é algo muito visível. Mas mesmo assim nós queremos que Furnas não entre nessa lógica perversa do mercado porque não é Furnas nem só geração de energia. O que estão privatizando é um bem maior que são as águas. É nessa lógica que a gente tem que ver isso. É nessa lógica e é interessante que usam modelo neoliberal outros países que estão desenvolvendo. Quem está comprando estatais como nós vimos recente em Minas Gerais é a empresa estatal chinesa. Então diz que é estado mínimo. Que estado mínimo é esse? Ou mesmo nos Estados Unidos a questão da água e da geração de energia é tão estratégica que você privatiza lá outras fontes como da energia nuclear ou você privatiza a transmissão e a distribuição mas a produção não é privatizada. É uma verdadeira inversão de valores. Então eu acho é defesa da soberania nacional temos que envolver cada vez mais o governo do Estado nessa questão mas é antes de tudo dizer um não a privatização das águas porque logo vão querer privatizar o amor os nossos sonhos as nossas utopias aí nós deixaremos de ser gente com certeza. Obrigado. Muito obrigado deputado Durval Anjo agora com a palavra deputado federal Leonardo Quintão. Boa tarde a todos e a todas quero cumprimentar toda a mesa saudando o presidente e também o Midim Madeira Midim fiquei impressionado de ver sua capacidade Dalmo de foi lá em Brasília esteve conosco o deputado Dalmo também já tinha me falado sobre esse assunto e eu sugeri o Midim para que fizesse a mesma proposta que nós aprovamos na Câmara dos Deputados que é organizar a luta que teremos e a maneira adequada para que a gente possa trabalhar com sabedoria a primeira maneira é convocar os companheiros que topam para a luta Dalmo então o Midim sugeria a ele que criasse a frente parlamentar de apoio a Furnas e não a privatização e o Midim pegou essa bandeira então o Midim parabéns que você conversou com todos os colegas pegou as assinaturas necessárias que o regimento da Assembleia Legislativa determina e hoje nós estamos lançando aqui a frente parlamentar de apoio a Furnas na Assembleia Legislativa nós fizemos esse ato deputado Dalmo no final do ano passado quando o governo começou a discutir a privatização da Eletrobras e Furnas faz parte da Eletrobras infelizmente o ministro de Minas e Energia Fernando Bezerra da qual eu sou colega dele amigo ele esteve em uma audiência pública na Câmara dos Deputados onde envolveu cinco comissões e lá deputado Duval Ângelo eu quero que você leve para o governador e já quero agradecer o governador Pimentel que eu estive com ele e as falas do líder de governo aqui reproduz o que o governador já falou para mim dizendo que o governo de Minas Gerais é contra a privatização de Furnas o governo irá colocar toda a sua força política da base política aqui na Assembleia e no Congresso Nacional para que a gente possa lutar a favor desta bandeira do povo do povo de Minas Gerais o deputado Dalmo disse muito bem aqui que em 1997 o atual governador Itamar Franco ex-presidente da República à época o presidente Fernando Henrique Cardoso falou que iria privatizar Furnas para fazer caixa e agora é pior ainda que querem privatizar a Eletrobras para cobrir um rombo do déficit orçamentário isso é uma vergonha entregar um patrimônio da Eletrobras que se fosse construir hoje nobres colegas da Assembleia a preço de hoje 400 milhões de reais bilhões 400 bilhões de reais o número não fecha companheiros vocês que estão aqui querem entregar Dalmo lá na audiência pública eles falaram que iria ser 20 bilhões agora já baixaram o preço 12 bilhões de reais e faço uma denúncia aqui para a Assembleia Legislativa eu quero que o presidente Adal Clever Lopes possa convocar aqui uma sessão geral da Assembleia Legislativa para debater esse assunto quem fez auditoria para falar do valor da Eletrobras é quem quer comprar a Eletrobras são banqueiros internacionais querem surrupiar o patrimônio do povo brasileiro e do povo mineiro meus amigos será que nós vamos permitir será que nós vamos permitir depende de nós parlamentares governador Fernando Pimentel Assembleia Legislativa o deputado Adal Clever Lopes que é presidente da Assembleia falou que irá conversar junto com o deputado Medinho Madeira com todos os parlamentares aqui quero agradecer aqui os servidores de Furnas que estão nos fornecendo os números reais porque a consultoria está mentindo para o povo brasileiro está mostrando números do passado não estão mostrando os números atuais deputado peraí números são números vamos entregar Furnas que é uma empresa que dá lucro para os chineses eu estive agora recentemente no mês de fevereiro fazendo um ato em Furnas e estive num restaurante onde ali um garçom se aproximou de mim sabendo que eu era o presidente da frente parlamentar mista no Congresso Nacional contra a privatização de Furnas e ele se aproximou e falou ô senhor Leonardo posso falar com você eu falei claro veja bem semana passada veio uma comitiva de chineses aqui e tinha um tradutor e nós conversamos com os chineses aqui e eles falaram olha nós já negociamos Furnas vão entregar essa empresa para a gente e nós vamos vir aqui e vamos tomar conta desse lago todo aqui isso aqui vai ser nosso e esse povo Duval é chinês do governo chinês então será que nós vamos deixar o governo chinês mandar em nós aqui gente será que nós não temos condição de tomar conta do nosso patrimônio nós não vamos permitir isso lá no Congresso Nacional nós estamos lá firmes com colegas da Bahia do Nordeste porque não é apenas Furnas são várias outras empresas eu sou e não tem vergonha de falar sou vice-líder de governo no Congresso mas eu disse para o presidente Michel Temer eu disse para todos os líderes de governo com coisa errada eu não vou pactuar entregar patrimônio do povo brasileiro eu não vou participar fui bem claro Dalmo com a minha fala lá e eles têm que respeitar e nós vamos para a luta os números hoje da Eletrobras não são o que eles estão apresentando do mercado nós iremos fazer uma audiência pública bem clara lá e eu quero convocar aqui todos os deputados estaduais mostrar os números reais de Furnas e mostrar que a Eletrobras ela é viável sim nós não podemos permitir isso o Felipe disse aqui o Duval disse aqui sobre as águas os prefeitos precisam de saber isso os vereadores as associações comerciais as associações industriais da região eles querem tomar conta das águas do lago de Furnas e isso irá inviabilizar a agricultura isso irá inviabilizar o comércio a indústria da região os vereadores precisam se envolver mais em Medim os prefeitos precisam de saber disso nós temos aqui prefeitos aqui presentes vocês precisam de fazer audiências públicas lá nas câmaras de vereadores envolver o comércio envolver a indústria porque nós não vamos deixar os chineses tomar conta da nossa água não há risco ambiental de controle de barragens também vocês pensam que os chineses vão tomar conta das nossas barragens investir ali vão não porque só querem retorno financeiro vão sucatear as nossas barragens e corremos um risco ambiental como aconteceu na Samarco os preceitos precisam de saber disso o turismo será inviabilizado porque não vão querer gente dentro do lago nas bordas do lago para inibir a comercialização deles ali Antônio Casarantes Vossa Excelência que está presidindo aqui a Comissão de Minas e Energia precisa de pegar essa bandeira também porque ou a gente faz agora como Itamar Franco fez ou eles vão surrupiar o nosso patrimônio milhares de pessoas como estão aqui companheiros de Furnas vão ser demitidos para dar emprego para chinês nós vamos permitir isso num Brasil onde nós temos mais de 12 milhões de brasileiros desempregados mais de 16 milhões de brasileiros vivendo do Bolsa Família não vamos não gente agora a gente precisa de unir força precisamos de estar lá na comissão no congresso falando a verdade gostei muito do seu empenho em que você não é midiático mas a gente quer resultado nós queremos é resultado junto com a Assembleia Legislativa junto com o governo do estado precisamos de estar ali mostrando primeiro que Furnas é uma empresa viável economicamente viável ela dá lucro porque privatizar empresa que dá lucro nunca vi isso não é Down não podemos deixar segunda coisa veja bem o setor elétrico hoje no Brasil as empresas estão com um preço baixíssimo devido a várias dificuldades que estamos passando eles querem gente comprar esse patrimônio agora é o preço que está de banana e pagando 10% do caixa de banana porque eles sabem que o setor elétrico brasileiro é o maná do futuro vocês acham que a Petrobras é maná povo mineiro vocês estão enganados porque hoje o consumo de petróleo no mundo e no Brasil vai diminuir a cada dia porque nós estamos migrando para novas fontes de energia os carros vão deixar de usar petróleo para usar bateria que precisa ser recarregado na energia elétrica as ações as ações da Eletrobras eu lanço aqui um desafio para todos vocês aqui comprarem a ação da Eletrobras porque irão valer daqui a 10 anos 10 mil vezes mais mil vezes mais porque serão será a ação mais pleiteada no mercado que é uma empresa elétrica como Furnas que vai gerar a capacidade para esses geradores para baterias elétricas de veículos caminhões elétricos e a Petrobras vai diminuir de valor e eles sabem disso e eles sabem que tem uma única oportunidade agora de comprar essas ações e lucrar mil vezes 10 mil vezes daqui a 10 anos um grande negócio para os investidores mas um péssimo negócio para o Brasil um péssimo negócio para Minas Gerais um péssimo negócio para a região de Furnas acorda gente acorda Assembleia parabéns Emidim parabéns companheiros aqui prefeitos parabéns sindicalistas que estão aqui quero dar uma proposta aqui Durval vamos fazer uma visita ao governador Pimentel e oficializar essa aliança marque isso com o governador ele me pediu isso que depois dessa audiência pública que nós possamos ainda essa semana sermos recebidos junto com o presidente da Assembleia da Clever Lopes junto com o governador a comitiva aqui da Assembleia a comitiva nossa da nossa comissão ao governador de Minas e vamos lançar esse desafio ao povo mineiro o povo mineiro precisa de saber disso os vereadores prefeitos deputados estaduais porque somos nós gente que vamos impedir que essa desgraça aconteça aqui em Minas Gerais muito obrigado Casa Alberto Aranha desculpa alongar na minha fala pela ordem senhor presidente pela ordem pela ordem deputado Cássio Soares senhor presidente nobres colegas amigos presentes eu queria aproveitar o ensejo da proposta feita aqui pelo deputado Leonardo Quintão e apresentar um requerimento endereçado ao governador do estado de Minas Gerais Fernando Pimentel solicitando que ele transfira a capital do estado de Minas Gerais para São José da Barra que é uma cidade emblemática um dia um dia do mês e salvo engano nós comemoramos o dia das águas dentro desse mês de março quem sabe no dia 22 de março nós façamos esse ato simbólico mas muito significativo e representativo para que a capital do estado seja transferida para lá e nós tenhamos um dia de manifestação muito clara quanto ao que os mineiros querem para furnas centrais elétricas e para a Eletrobras Muito obrigado deputado Cássio Soares ao final da reunião nós apreciaremos o seu requerimento de acordo com a orientação da consultoria desta casa agradecer também a participação aqui a presença do prefeito Ailton Faria da cidade de Pimenta o prefeito de Alterosa Hermes de Souza o prefeito também da cidade de de Visa Nova está aqui conosco também o Hermes de Alterosa o Tchonara prefeito da cidade também de Carmo do Rio Cubaro agora com a palavra o prefeito da cidade de Piuí o José Adelberto presidente Antônio Carlos Arantes deputado Dalmo Ribeiro deputado MD Madeira deputado Cássio Soares deputado Durval Angelo e o nosso deputado federal Leonardo Quintal e senhores prefeitos que compõem a mesa senhores prefeitos vice-prefeitos vereadores e senhoras e senhores hoje nós estamos aqui num dia muito importante isso já aconteceu no passado lá em São José da Barra o ano passado foi o chute inicial para que esse movimento tomasse corpo e já tomou corpo nós estamos vendo aqui que os deputados estaduais deputado federal o próprio governador já estão sensibilizados com essa ação dos municípios que emergeiam o Lago de Furnas a gente viu aqui o nosso querido deputado Val Ange falando que o governador Fernando Pimentel já assumiu que vai tomar as providências cabíveis dentro das limitações do estado para que isso não aconteça e nós estamos aqui hoje formando essa audiência pública fazendo essa audiência pública para a formação de uma frente parlamentar pela não privatização de Furnas então minha gente isso já tomou corpo e esse corpo tem que ir se solidificando cada vez mais essa proposição aí do caso Soares da gente transferir o governo de Minas em comemoração do dia das águas lá para São José da Barra já também é o início da ação do governo frente a esse movimento mas eu queria comentar um pouco a respeito o Cássio falou aí no passado quando foi feito Furnas para a nossa região que Furnas não é só a nossa região é um complexo a Eletrobras é um complexo de empresas que movimentam o setor elétrico no Brasil então quando foi feito Furnas nós tivemos a nossa região muitos prejuízos e hoje a gente está vendo o turismo se deslanchar na nossa região que talvez é uma compensação que a gente está tendo no momento embora que tardia mas está fazendo trazendo progresso para a nossa região região de do Lago de Furnas e Pinhuí tem uma peculiaridade na região de Pinhuí foi feita a transposição do Rio Pinhuí foi a primeira transposição feita no Brasil o Rio Pinhuí corria para o Rio Grande e eles colocaram para correr para o Rio São Francisco até aí tudo bem e tal mas acontece que até hoje não houve uma recomposição da flora e nem da fauna então os municípios ali Pinhuí Capitólio sempre trouxe esse prejuízo hoje a gente tem um rio que corre lá o Rio Pinhuí mas na sua margem não existe nenhuma árvore não houve nenhuma recomposição e além disso com essa transposição do Rio Pinhuí houve uma drenagem de um tal de pântano que era uma terra fértil que a gente tinha lá na época mas isso o Furnas nunca olhou para isso e a gente está começando a cobrar essa recomposição dessa área que atualmente está degradada e além da fauna que se misturou fauna do Rio Grande com fauna do Rio São Francisco e hoje está uma mistura lá mas bem a gente tem que olhar agora é o momento a gente vê que houve várias privatizações no Estado na União e todas as privatizações que teve as empresas a partir do momento que elas foram privatizadas começou a dar lucro a gente está vendo aí CSN Vale várias outras então me perguntam me perguntaram não mas Eletrobras dá prejuízo dá falta de gestão então se a gente conseguir segurar essa não privatização dessa Eletrobras que Furno está incluída e a gente colocar gestão eficiente gestão compromissada nós podemos e devemos fazer da Eletrobras uma das maiores empresas do Brasil A gente tem que deixar de ser o administrador tem que ser administrador não pode ser cargo político a gente tem falado aqui o Antônio Car sabe o Emidin sabe que tudo gerido com eficiência não dá prejuízo então nós temos que partir para isso e mais eu queria agradecer aos deputados por tomar essa iniciativa de ter aqui essa audiência pública e estamos juntos e nós vamos aí se Deus quiser dia 22 a gente fazer lá em São José da Barra lá esse encontro Muito obrigado a todos Muito obrigado Adelberto José de Mello prefeito da cidade de Piuí Só corrigindo o pessoal tinha investido aqui mas o de Visa Nova o prefeito devia estar sorte Muito obrigado O Rogério está bom Está presente também o Renato Real de Souza vice-prefeito também de Visa Nova está aqui conosco Deputado Rogério acabou de chegar então já posso passar a palavra para ele Obrigado deputado Antônio Carlos vocês me desculpem o atraso mas eu estava com o presidente fomos representar a Assembleia Legislativa no velório uma notícia triste que foi o falecimento da mãe do deputado João Magalhães então nós fomos em Manhuaçu uma comitiva da Assembleia da mesa da Assembleia para levar a eles os nossos sentimentos dos deputados nosso querido deputado João Magalhães por isso do atraso mas eu não poderia deixar de vir nesta importante reunião queria parabenizar o Antônio Carlos Magalhães presidindo a reunião não estou com essa força não rapaz Antônio Carlos Arantes o Arantes está vendo com quem ele simpatiza Antônio Carlos Arantes eu não sou de esquerda mas nem tanto de direita hoje aí foi o João Magalhães com o Antônio Carlos não foi o Antônio Carlos Magalhães da Bahia não foi o João Magalhães eu falando do João Magalhães misturei o Antônio Carlos Arantes com o Magalhães mas parabenizar então o Arantes pela liderança e pela presidência na comissão deputado Emílio de Madeira que está também hoje já é o lançamento da frente Emílio que também já é o lançamento da frente que eu fiz questão de assinar também como membro também da mesa da Assembleia cumprimentar todos aqui da mesa está faltando mulher aqui na mesa em Arantes pessoal vai puxar nossa orelha aqui e cumprimentar o nosso deputado federal Leonardo Quintão também e todos os demais deputados e todos que compareceram pessoal é um assunto extremamente importante me desculpe se eu repetir argumentos porque com certeza todos já devem ter refletido sobre isso mas é importante ressaltarmos que não é a primeira vez que travamos essa luta eu era deputado aqui na época em que o presidente Fernando Henrique Cardoso colocou a mesma questão em debate que era a privatização de Furnas e tivemos um movimento muito forte liderado à época pelo governador Itamar Franco e eu na ocasião era vice-líder do governador Itamar Franco e líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia nós fizemos um movimento muito amplo semelhante ao que eu estou vendo aqui do ponto de vista da amplitude partidária e também da sociedade civil havia e acho que há ainda em Minas Gerais uma unanimidade contra a privatização de Furnas é difícil que alguém defenda que haja um sistema de privatização de Furnas no nosso estado de Minas Gerais por isso a gente vê aqui um arco de alianças completo na época foi tão grande o movimento que eu me lembro de um ato que nós fizemos na beira de Furnas onde estavam presentes dentre tantas figuras públicas o nosso ex-vice presidente da república Aureliano Chaves que era na ocasião do Democratas que era o PFL tinha sido da Arena eu era do Partido dos Trabalhadores e estávamos lado a lado embora ele tivesse sido também vice-presidente da república na época do regime militar isso mostra amplitude da aliança e Aureliano Chaves teve também uma importância muito grande na luta contra a privatização porque mostrou que era de fato o interesse do estado de Minas Gerais portanto a nossa tarefa é grande agora a privatização de Furnas neste momento não é só de Furnas mas de todo o sistema eletro-brasileiro eu considero isso um crime e o presidente Temer o fez agora e o que queria fazê-lo a bem da verdade sem aprovação de projeto de lei na Câmara Federal felizmente a legislação não permitiu e ele enviou para lá um projeto Leonardo Quintão se eu não me engano número 9463 barra 2018 que é o projeto de lei que está correndo para privatizar todo o sistema eletro-brasileiro que eles chamam de desestatização esse projeto foi enviado no final de janeiro e amanhã 13 de março o presidente da Câmara Rodrigo Maia já convocou uma reunião para iniciar o processo de discussão numa comissão especial porque ele não quer que se respeite as três comissões que o projeto inicialmente iria passar que são comissão de administração pública minas e energia e uma outra comissão são três comissões que o projeto deveria passar para encurtar o caminho ele formou uma comissão especial que será ou eles querem instalar amanhã no dia 13 de março para iniciar o processo de aprovação da privatização do sistema portanto levarão isso a cabo porque infelizmente o governo que está lá me permitam chamá-lo de golpista que é a minha visão pode ter evidentemente outras mas esse governo tem três objetivos muito claros para o Brasil o primeiro deles é quebrar a soberania nacional e a quebra da soberania é quebrar a Petrobras enquanto monopólio de exploração do pré-sal e já está sendo quebrada os recursos portanto que seriam oriundos todos para educação e saúde passam a fazer parte agora dos interesses das grandes empresas multinacionais de exploração de petróleo e a Câmara Federal infelizmente aprovou durante o ano passado a isenção de quase um trilhão de impostos para que essas petroleiras pudessem fazer exploração do petróleo brasileiro com o know-how da Petrobras um trilhão a exemplo do que foi feito na época do minério com a lei Candir onde Minas Gerais perdeu até hoje 135 bilhões de ausência de imposto cobrado para as petroleiras serão mais de um trilhão em 50 anos é a perda da soberania com prejuízo claro para o nosso país esse é o primeiro objetivo desse golpe que foi dado no Brasil quebra a soberania e aí é o petróleo mas é também a água não é apenas a energia não é também a água porque vai junto todo esse manancial de água que estão nas represas como foram as três represas da SEMIG no Triângulo Mineiro que nós visitamos e lutamos todos da SEMIG de todos os partidos contrário àquela privatização que foi feita também das empresas da SEMIG que quem ganhou o final das contas principal delas foi uma empresa estatal chinesa aquilo também foi feito e está lá agora as águas entregue a empresa estatal chinesa e outra uma canadense e assim por diante isso acontecerá portanto por todo o Brasil a privatização de um sistema de água que hoje é algo fundamental para qualquer país é você deixar um setor estratégico de água e energia na mão de empresas estrangeiras e empresas estatais por isso eu digo que é um crime a quebra da soberania nacional do jeito que está fazendo vai atrasar o nosso país nós seremos outro país uma espécie de colônia dos interesses das grandes empresas multinacionais e dos países centrais do capitalismo hoje no mundo é a isso que estão nos submetendo então a quebra da soberania pessoal é coisa muito séria nós não podemos permitir independente de qualquer filiação partidária ideológica que tenhamos o governo não pode fazer isso muito menos um governo que não foi legitimado no voto não pode simplesmente fazer essa entrega da nossa soberania o segundo problema do governo é acabar com o Estado propriamente dito estão congelados por 20 anos as verbas em educação saúde segurança pública e assistência social eu vejo os prefeitos reclamar e com razão que estão sem recursos para o sistema de saúde no município assim como o governo do Estado está sem dinheiro e vai piorar infelizmente temos que dizer porque congelado por 20 anos como que vai se manter o sistema único de saúde sem recurso público nós não teremos SUS imagina se daqui a 20 anos alguma prefeitura vai poder dar assistência aos munícipes e se o governo dos Estados poderão sustentar hospitais do SUS sem recurso a mais com o atual recurso e congelado do jeito que é hoje evidentemente que não assim o sistema educacional não terá universidade estão acabando com a presença do Estado brasileiro em setores essenciais que a Constituição de 88 garantia e que o governo agora alterando a Constituição e eles não foram eleitos nem os deputados para fazer essa alteração estão fazendo liquidando com a presença do Estado nos setores essenciais do Brasil e por fim estão terminando com os direitos é o terceiro ponto do golpe termina com os direitos dos trabalhadores terminaram com o direito da CLT e só não terminaram com o direito da aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras porque houve muita resistência e os deputados federais felizmente não tiveram a coragem de terminar com a aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras porque senão teriam feito também portanto este golpe acaba com a soberania retira direitos e acaba com o papel do Estado se isso prevalecer no Brasil nós teremos um país muito distinto daquele pacto que nós fizemos na Constituição de 88 as mudanças estão sendo feitas sem nenhum debate real com a sociedade ou pelo menos sem nenhum debate democrático com a sociedade brasileira olha se nós conseguimos resistir a fornas será um passo muito importante para dizer a este governo chega tudo tem o seu limite entregar as nossas águas e entregar a energia para um capital financeiro internacional para empresas estratégicas internacionais é o nosso limite as questões que aqui foram levantadas que eu julgo fundamentais pois não deputado amanhã deputado tente barrar lá a instalação dessa reunião reunir com a turma e barra essa reunião amanhã se eles fizerem essa reunião amanhã eles vão começar a privatizar a Eletrobras fica um apelo aí eu vou encurtar eu já falei muito mas é porque o assunto é sério eu vou encurtar dizer o seguinte concordo com todo o que já foi colocado a questão que o deputado propôs Cássio de fazer uma grande manifestação lá e eu acho que nós devíamos já começar a fazer um corpo a corpo com cada deputado federal porque vai passar por eles o deputado federal isso vai ser votado agora isso é tão grave quanto tirar a aposentadoria dos trabalhadores é tirar a nossa água e tirar a nossa energia então nós temos que fazer com cada deputado uma marcação muito clara deputado federal que votar o projeto de privatização da Eletrobras estará votando a privatização de Furnas e não merece voltar para a Câmara Federal parabéns aí Emidinho Arantes força a todos nós muito obrigado muito obrigado deputado Rogério Corrêa agora com a palavra o prefeito de Capitólio presidente da Lago José Eduardo Valori boa tarde a todos particularmente ao nosso presidente da comissão de Minas e Energia deputado Arantes e queria aqui cumprimentando através da pessoa do presidente da comissão e também do deputado Emidinho Madeira que é o deputado lá de nossa região e um dos deputados que tem sido uma ponta de lança na defesa e na garantia dessa luta pela resistência à venda de Furnas e do sistema Eletrobras muito obrigado Emidinho por estar aqui na Assembleia sendo essa voz de todo o povo mineiro Eu diria para ser o mais sintético possível que como representante não só do povo de Capitólio enquanto seu prefeito atualmente eu diria que como representante e presidente da Lago que é a Associação dos Municípios do Lago de Furnas extremamente emblemática a associação que representa os 34 municípios do entorno do Lago e que vê com um projeto como esse que está sendo levado a cabo a nível de Brasília com extrema apreensão Nós estamos apreensivos porque não tem como cada um dos 34 municípios cada um a seu modo cada um recebendo de maneira maior ou menor o impacto possível e certo do que uma privatização como essa traria para a vida de todos nós Nós queremos apontar duas questões muitas delas foram levantadas aqui pelos diversos parlamentares que me antecederam que com toda certeza aponta uma delas extremamente preocupante como se fazer a venda de um patrimônio histórico e econômico tão importante do nosso país por um valor de mercado que alguém não sei quem definiu como sendo de 12 bilhões isso é vender um patrimônio valiosíssimo por tudo a preço como foi dito aqui de banana se nós formos pegar qualquer uma dessas empresas ou capital financeiro internacional nacional capital empresarial e falarmos a eles por que não construir uma nova hidrelétrica aonde se faz necessário se formos olhar o custo que teve as últimas que nós temos referência no país uma usina de belo monte quanto custou uma usina de geral de santo antônio no rio madeira com toda certeza a simples construção de uma usina como essas recentes no nosso país significou um custo muito maior do que eles irão de maneira gratuita praticamente sem esforço pretender adquirir um patrimônio como esse isso é uma vergonha o povo brasileiro os parlamentares a sociedade aceitar que se jogue um patrimônio como esse a preço de banana nas mãos de qualquer empresa não importa se só é internacional ou mesmo nacional esse é um patrimônio público e que nós não podemos entregar um patrimônio nessas condições e eu acho que é muito mais vergonhoso se a gente olha os reais intencionados em adquirir esse patrimônio são empresas estatais da área de energia como que os países de primeiro mundo os países avançados capitalistas ou não olham para esse patrimônio e cobiçam e querem vir aqui e nós iremos desfazer desse patrimônio do Estado brasileiro isso é um absurdo tem algo errado não é possível que as pessoas não conseguem ver uma coisa como essa então eu acho que se olharmos por esse aspecto já não teria dúvida agora em nome dos municípios do entorno do lago de Furnas mais diretamente mas também dos municípios da usina mascarenhas de morais e tantas outras usinas que Furnas hoje administra nós temos que dar um basta porque se essa empresa for privatizada com toda certeza qual será o interesse dela e agora eu digo em nome do povo das regiões que habitam o entorno desses lagos que produzem essa energia nas diversas usinas qual será o interesse deles em olhar para aquelas pessoas cidadãos e cidadãs que ali por exemplo produzem o peixe nos seus tanques redes em projetos de piscicultura das pessoas que investem no entorno do lago para fazer projetos na área de turismo que tanto benefício particularmente a Linfurnas tem hoje trazido para a economia regional hoje essa é a grande ao lado da produção de energia é a grande indústria limpa que está sendo desenvolvida de maneira magnífica na nossa região gerando milhares de emprego dinamizando a economia no momento em que o país patina mal mal saindo da recessão então como assistirmos a essa esse esse não olhar para esses aspectos que interesse teriam chineses canadenses italianos ou qualquer outro em olhar para o interesse do cidadão que ali habita vive constrói a sua vida eles querem simplesmente fazer essa empresa gerar o lucro ser eficiente na medida do retorno do seu capital pouco mas que investiram então é isso que nós temos que pensar nós queremos sim que essa empresa permaneça nas mãos do estado brasileiro mas eu quero aqui fazer um ressalto eu acho que lutar pela permanência de furnas nas mãos do estado brasileiro não significa manter furnas com a mesma visão porque furnas até hoje eu acho que ainda tem também uma visão um pouco distanciada do povo da região nós temos que entender que são inúmeras as demandas Delfinópolis como citou aqui o deputado Cássio padece de um mal terrível que é o isolamento provocado pela inundação muito positiva muito necessária para formar o lago de mascarenhas mas não se pode isolar uma sociedade uma cidade e não se ter uma atitude colaborativa hoje começa a isto acontecer com a elaboração do projeto da ponte que ligaria Delfinópolis a terra firme a ligação de quantas cidades de pimenta água a pé de São João Batista do Glória a Delfinópolis de tantas demandas de por exemplo da despoluição do próprio lago que é o grande ativo a proteção das nascentes que é o que aquilo que vai garantir o ativo da usina tudo isso foi negligenciado e é por isso que se hoje eles se arriscam a propor uma privatização é porque houve na prática e não podemos desconhecer um distanciamento da empresa Furnas da sociedade que é na verdade o grande patrão dessa empresa a sociedade tem que receber sim os dividendos muito mais que os acionistas porque é ela que vive e que gerou a riqueza que propiciou a construção dessa usina então temos sim que fazer com que Furnas mude de postura que melhore a sua relação com a sociedade porque aí sim nós teremos não só os parlamentares e nós defendendo esta empresa mas nós teremos toda a sociedade de mãos dadas entendendo realmente o papel e a importância que ela tem e aí ela terá sim a sua defesa garantia quiçá não será pensado nem a possibilidade da venda dessa empresa porque ela será de valor para o povo brasileiro e particularmente para o povo de Minas então é este gente a manifestação que a gente traz vamos sim lutar esta frente parlamentar é importantíssima vamos arregaçar as mangas vamos no dia 22 de março convocar o governador todos os deputados parlamentares federais estaduais e forças políticas e da sociedade para estar lá e defender esse patrimônio muito obrigado e sorte para todos nós obrigado deputado já do prefeito José Eduardo Valori não sei se eu já anunciei mas vou repetir então o apresentamento do prefeito Valdecir vai da cidade de Juruáia também o Paulo Sérgio Verão de Oliveira prefeito da cidade de São José da Barra o vereador José Antônio Bisco que é o Bissego presidente da câmara vai da cidade de Juruáia também de São José da Barra está também aqui conosco os vereadores lá da cidade a vereadora Nedores lá da cidade de Delfinópolis também o Danilo o Mauro do Táxi o Arnaldo o Tauvanana e o Tatu lá da cidade da cidade de Capitóvio Toniel Trindade também junto com o Rubinho da Macena se tiver mais alguém por mim passa lá da cidade de Juruáia se tiver mais algum vereador aqui presente depois pode nos comunicar que a gente passa também para frente agora o prefeito Marcelo Mendes Passuevo que é prefeito da cidade de fronteira com a palavra boa tarde a todos boa tarde a todas eu sou prefeito da cidade de fronteira onde lá está a usina hidrelétrica de Marimbondo e também estou aqui representando o presidente da associação dos municípios sedes de usinas hidrelétricas e também alagados Amuso onde eu também sou diretor administrativo dessa associação quando muitos falam que Deus é brasileiro eu acredito que Deus deve estar muito decepcionado com nós brasileiros porque desde quando Pedro Alves Cabral descobriu o nosso país o nosso ouro foi para enriquecer países e não o nosso país o nosso país tem a maior reserva natural que é a Amazonas o pulmão do mundo como todos falam estamos deixando destruir essa reserva natural e tão importante para a sobrevivência da humanidade temos hoje que na minha concepção o maior patrimônio da humanidade que se chama água e está no Brasil o maior reservatório de água potável e água doce do planeta os países de primeiro mundo mais avançados já visualizaram isso aí hoje talvez a energia pode ter preço mas a água é incalculável o valor da água e nós temos hoje o maior patrimônio do planeta que se chama água então devemos continuar cada vez mais unidos e fortificando esse movimento essa mobilização para a gente poder garantir o futuro da humanidade e o Brasil é o país que pode garantir esse futuro e estamos deixando à mercê dos outros e amanhã o capital que é nosso nós podemos estar entregando de mão dadas e de graça para as pessoas de fora considero água e energia também um sistema de segurança nacional é inadmissível nós um país forte um povo guerreiro dá de graça e como mercadoria barata a energia e atrás disso tudo o maior patrimônio do planeta volto sempre a frisar isso água eles estão querendo a energia mas por detrás disso tudo é a água brasileira então quero agradecer aqui aos deputados estaduais a sua fala deputado federal Leonardo é uma fala que nós temos que levar sim a todos os municípios aos vereadores parabéns pela coragem a todos os deputados por abraçar essa causa por defender essa bandeira e tão importante para os brasileiros meu muito obrigado e que Deus continue dando a todos nós brasileiros a sabedoria a humildade o equilíbrio e principalmente a união e a força para garantir a sobrevivência da humanidade daqui para frente meu muito obrigado muito obrigado prefeito Marcelo Mendes Passuê prefeito da cidade de fronteira agradecer também a presidente do Zé Osmar nosso vereador da cidade de Guaranésia e todas as lideranças políticas agora com a palavra Felipe Souza Chaves que é diretor da associação dos empregados de Furnas boa tarde boa tarde primeiramente eu queria agradecer a iniciativa do deputado Emidinho Madeira agradecer a presença de todos os parlamentares vereadores prefeitos que estão prestigiando esse evento agradecer principalmente a presença dos empregados de Furnas que a gente teve gente que viajou 900 quilômetros para estar aqui veio de Goiânia tem gente do Rio gente de São José da Barra Campinas esqueci alguém? Passos eu vou fazer uma rápida apresentação tentando convencer sempre mais de como não é bom privatizar Furnas e Eletrobras quem desejar pode me interromper a qualquer momento eu acho que a gente tem que ir junto nessa caminhada só para só para posicionar hoje a gente tem um projeto de lei com alguns interesses estranhos algumas maquiagens como por exemplo o relator do projeto de lei que quer um bilhão por ano para o Rio São Francisco logo o Rio São Francisco que nasce aqui em Minas então fala-se muito da Golden Share que isso seria bom então assim são maquiagens mas que na verdade no fundo no fundo a privatização vai ser muito ruim bom quem é a Eletrobras? Eletrobras tem 47 mil megawatts instalados em 233 usinas e eu chamo a atenção ali para aquela última linha 37% da energia armazenável do Brasil é de Furnas o que isso quer dizer? é a gestão da água hoje em dia se você construir uma hidrelétrica ela será construída fio d'água então você depende do volume de água no curso do Rio para produzir a sua energia as usinas antigas em sua grande parte em posse de Furnas e Chespe principalmente Furnas que foram feitas com reservatórios então hoje Furnas consegue fazer a gestão dessa água o caso emblemático é a nossa bacia do Rio Grande e isso aí é uma questão muito importante estratégica para o futuro aqui tem uma tabela retirada do Daniel nós temos ali em segundo lugar Furnas é o segundo maior gerador do sistema chamando a atenção para o primeiro que é a Chespe essas duas ali a Eletronorte em terceiro essas três logo de cara seriam entregues para a iniciativa privada falando de transmissão Brasil é um país de dimensões continentais a Europa cabe dentro do Brasil e a gente hoje tem um sistema interligado que diga-se de passagem ainda precisa ser mais interligado com o norte e isso vem sendo feito pela Eletrobras está aí a importância esse é o sistema de Furnas é até confuso de ver que é tanta coisa não, é isso mesmo é muita linha e muita usina Furnas está em 15 estados da federação mais o Distrito Federal e ela é recordista em índices operacionais como a disponibilidade de transmissão e de geração alguns dados de Furnas 20 usinas 3 parques 2 usinas termoelétricas 25 mil quilômetros de linha de transmissão e 70 subestações pelo sistema de Furnas passa 40% da energia do país então 40% a gente pode dizer que 40% da população do Brasil de alguma maneira é atendida por Furnas seja por uma subestação seja por uma linha seja por uma usina essa é uma foto do presidente Juscelino Kubitschek na época da construção da usina de Furnas essa foto está colocada para mostrar o grande símbolo que é essa empresa para a região para Minas e para o país agora para desmistificar o que alguns dizem que a empresa é deficitária vamos lembrar o seguinte Furnas ela está dentro da Eletrobras então se a Eletrobras de repente dá prejuízo algum ano não necessariamente Furnas deu porque a Eletrobras é um consolidado de várias empresas principalmente falando das distribuidoras que tem sido deficitárias mas olha no gráfico à esquerda a gente tem ali que desde 2003 em azul a empresa vem dando lucro em 2012 até por conta da medida provisória 579 ela passou a dar prejuízo mas ela já se recuperou no ano retrasado em 2016 em 2017 ela também já deu lucro isso vai ser anunciado em breve ou seja a empresa já está recuperada a Eletrobras como um todo na direita temos uma tabela aqui que é quanto essa tabela é muito importante quanto que a empresa paga de dividendos à União o pessoal fala muito olha não precisa investir em energia vamos usar esse dinheiro para investir em educação saúde e segurança mas por essa tabela a gente vê o seguinte a Eletrobras por ano ela dá uma média de 1 bilhão 934 milhões 1 bilhão ela retorna à União através de dividendos então você vê aí olha o acumulado de 14 bilhões desde 2002 então é uma empresa que retribui sim à União e a União pode pegar esse 1 bilhão só da Eletrobras e fazer o que ela bem entender aplicar em saúde e educação então essas tabelas são importantes para desmistificar um pouco o discurso que vem sendo feito inclusive através de campanhas de marketing do governo para a favor da privatização e o povo vai pagar conta essas são algumas notícias a Anel já estimou de cara que a energia vai subir 17% através da descotização das usinas porque aumentar a energia aumenta não só para o consumidor direto mas aumenta para a indústria também lembrando que a indústria 40% dos seus custos são em energia não é à toa que a Fiesp é contra essa modelagem da privatização e ali lá em cima a conta de luz é 285% mais cara desde a privatização logicamente quando a empresa é privatizada ela vai vislumbrar somente tão somente o lucro e vai repassar todo o aumento da tarifa para a sociedade e por que não privatizar? a Vale quando foi vendida lá na década de 90 ela foi vendida por 3 bilhões e aí tem uma reportagem da época dizendo quem são os maiores devedores do governo e incrivelmente a Vale está em primeiro lugar e deve ao governo 49 bilhões então essa conta não faz sentido para a população o governo vende uma empresa por 3 bilhões e essa empresa deve ao governo 49 bilhões e aí 49 bilhões que também poderiam ser investidos em saúde e educação a Eletrobras custou em 60 anos mais ou menos para ser construída 370 a 400 bilhões ao longo desses 60 anos além disso já temos reconhecidas indenizações a serem pagas pelo governo pela ANEL de 40 bilhões até 2025 FURNA já está recebendo essa indenização a empresa que vai ser mais beneficiada ela já está recebendo essa indenização então você vê uma empresa que custou 400 bilhões para ser construída tem 40 bilhões para receber indenização e o governo quer arrecadar 12 o valor de mercado dela hoje é entre 20 e 30 bilhões mas o patrimônio é muito maior lembrando que o valor de mercado é uma conta do número de ações pelo valor da ação o que isso pode variar diariamente a Assembleia a AGU ela recorreu de uma liminar que impediu o processo de privatização alegando o seguinte olha a gente precisa privatizar porque o governo precisa de 12 bilhões para diminuir o déficit fiscal o déficit fiscal projetado para 2018 é de menos 160 bilhões quer dizer o governo quer 12 bilhões para não aliviar nem em 10% o déficit fiscal nisso ele vai jogar fora 60 anos de construção do sistema Eletrobras e por que não privatizar o TCU já está de olho que essa conta não faz sentido e por que não privatizar péssimos serviços vamos ver quem são os campeões de reclamação nos PROCONs aqui no Reclame Aqui telefonia celular dizem não realmente foi 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 importante privatizar o sistema de telecomunicação não há o que comparar telecomunicação com energia numa antena de telecomunicação você coloca 4, 5, 6, 7 outras empresas numa linha é só uma é um monopólio natural então não há o que se comparar e ainda assim mesmo com a competição que na verdade é um oligopólio entre 4, 5 grandes empresas elas são as campeãs de reclamação e aí na lista a gente vê que olha só o sétimo lugar é a energia elétrica mas nessa energia elétrica ainda tem as distribuidoras muitas delas privadas a tarifa de celular no Brasil é a mais cara do mundo os serviços de ônibus de transporte público campeão campeão de reclamações o Procon a Eletropaulo deixa 71% das queixas sem solução a Eletropaulo privada a Oi que é a antiga Telerge lá do Rio de Janeiro privatizada entrou em recuperação judicial quase faliu então será que privatizar é a solução? a Bengoa uma gigante espanhola veio aqui construiu usina construiu linha e faliu e deixou por construir tantas outras usinas outras linhas tem linhas de Belo Monte que precisam ser construídas para escoar a energia de Belo Monte está produzindo energia que ela não consegue escoar para o consumidor porque a Bengoa deixou por construir certas linhas aqui tem um relatório do NS análise do impacto do atraso das obras da Bengoa a Bengoa grande privada espanhola o TCU declarando várias empresas privadas inidôneas então será que o problema está nas empresas públicas? como disse o deputado Leonardo Quintão qual que é o futuro? gente o futuro é o carro elétrico a sociedade está cada vez ficando mais intensiva em energia elétrica todo mundo tem um smartphone a gente usa cada vez mais eletrodoméstico então a demanda vai crescer cada vez mais a gente vai se desfazer de uma empresa tão estratégica colocar isso na mão não digo nem do setor privado eu digo de um estado estrangeiro a gente acredita que se houver privatização a eletrobras será comandada pela China eu digo pela China não é por empresas chinesas porque as empresas chinesas são todas estatais então é a China ela vai comprar uma ação aqui outra ação ali um bloco de ação um outro bloco de controle está dominando o sistema de geração e transmissão do Brasil logo numa época que a energia tende a ficar cada vez mais estratégica e importante além disso a eletrobras tem linhas de transmissão espalhadas pelo Brasil e essa empresa aí a eletronet ela aluga as linhas de transmissão da eletrobras são 16 mil quilômetros que a eletronet paga a eletrobras um aluguel para percorrer linhas de fibra ótica então são anéis de telecomunicação essa é uma importância as pessoas desconhecem essa outra questão estratégica das linhas da eletrobras a eletrobras tem 47 barragens essa barca tinha duas eu acho que essa imagem aí fala muito mais do que qualquer palavra o desastre o maior desastre ambiental da história do Brasil então a eletrobras ela nunca teve um acidente nas suas 47 barragens hidrelétricas que são inclusive maiores do que era a barragem de Fundão ali perto de Mariana e o que a opinião pública pensa o Datafolha agora no final de dezembro divulgou uma pesquisa está lá no site quem tiver curiosidade pode entrar e vai ver lá a pesquisa detalhando toda essa pesquisa 7 em cada 10 brasileiros são contra a privatização ou seja 70% da população brasileira é contra privatizar é contra a entrega do bem público a CCJ aprovou submeter a privatização da eletrobras a um referendo ou seja a gente quer democracia vocês querem privatizar a gente quer democracia vamos perguntar a população se eles querem mesmo essa entrega por que não privatizar a eletrobras ela possui indicadores de qualidade da operação e eu destaco dois disponibilidade de transmissão e geração acima da média isso aí está no está no site do operador nacional do sistema quem quiser pode consultar privatização vai significar o programa o fim de vários programas sociais pro celos pra todos pro info voluntariado responsabilidade social e o projeto de lei já diz que o CEPEL o centro de pesquisa vai acabar e nós que somos referência nós somos referência internacional em transmissão em corrente contínua a privatização vai significar demissão demissão em alta escala está aí um exemplo da CELG e vai significar principalmente abrir mão de setor estratégico como é que é nos outros países agora eu chamo a atenção esse aqui é um caso emblemático lá dos Estados Unidos a Califórnia olha isso é um exemplo importante porque você vê nos Estados Unidos que a gente adora se comparar nos Estados Unidos a Enron foi o maior escândalo da história da economia norte-americana ela dominou várias linhas e usinas da Califórnia em determinado momento ela dominou o mercado ela dominou o mercado ela manipulava a energia ela fazia uma manutenção programada aqui o preço da energia subia ali depois ela liberava e ganhava dinheiro nessa operação isso foi tudo descoberto os diretores estão todos presos mas é só uma 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 chamada de atenção que é o seguinte se lá que a regulação é muito mais forte que aqui aconteceu isso você colocar a Petrobras a Eletrobras que tem 40% do mercado de energia do país na mão de uma empresa privada fatalmente vai acontecer isso em Portugal a EDP Energia de Portugal ela foi vendida para a CTG que é a Três Gargantas chinesa e olha ali a gente consegue ver quanto é que era a tarifa em 2010 e comparar com a zona do euro e quanto é que é em 2015 então Portugal está com a tarifa mais cara da Europa e ela teve um aumento de 44% da tarifa enquanto a zona do euro teve um aumento de 23% ou seja Portugal em relação a zona do euro teve um aumento 100% maior do que a zona do euro quase o dobro e o Estado chinês está investindo algumas notícias que chamam a atenção a Austrália os Estados Unidos a Europa estão se movimentando para barrar a aquisição de empresas estratégicas pelos chineses e a gente está fazendo um movimento contrário está na hora da gente parar e debater será que é isso mesmo o que vai ser do nosso futuro dos nossos filhos e netos nos Estados Unidos as hidrelétricas são geridas pelo exército pelo corpo de engenheiros do exército as barragens são questão de segurança e soberania nacional e a gente vai entregar todas as nossas barragens todas as nossas usinas a bacia do Rio Grande e aqui eu coloco que existem alternativas e existem muitas alternativas mas está faltando debate eu vou colocar só uma delas inclusive o deputado Leonardo Quintão não está aí mas o deputado Leonardo Quintão escreveu esse artigo que ele fala com muita propriedade que uma das alternativas uma das possíveis alternativas poderia ser a abertura de capital das empresas de geração e transmissão essa abertura de capital não significa a perda de controle do Estado a Eletrobras hoje já tem o capital aberto hoje já está na Bolsa a Furnas poderia estar na Bolsa sem perder o controle do Estado a BR Distribuidora fez esse movimento agora em dezembro e eu fui lá atrás do estatuto da BR Distribuidora o estatuto no artigo primeiro diz que ela é do Estado ela é estatal e no artigo no parágrafo primeiro obriga a BR Distribuidora a adentrar no segmento do novo mercado da Bolsa o que é esse segmento é o segmento de máxima governança para uma empresa estar inserida nesse segmento ela tem que cumprir vários requisitos de transparência de governança ou seja o conselho da BR Distribuidora hoje ela tem um ou dois indicados do governo e o resto são acionistas representantes de acionistas hoje atualmente por exemplo o conselho de furnas é formado basicamente por cinco indicados do governo e um representante dos empregados então a gente vê como é que o governo consegue comandar furnas comandar o conselho de administração e a BR Distribuidora aderiu ao novo mercado enquanto a Petrobras não aderiu ou seja ela é subsidiária da Petrobras e já está no novo mercado não é à toa que as ações da BR Distribuidora estão subindo desde dezembro ela foi lançada ali a 16 reais e hoje já está batendo 22, 23 isso em dois, três meses porque o mercado enxerga a valorização quando a empresa dá transparência quando a empresa tem governança outro exemplo foi o BB Seguridade por favor eu gostaria que você desse uma asseverada porque tem muita gente que quer falar está acabando então se você for senão vai tomar o BB Seguridade mesma coisa no estatuto dele garante que é uma empresa estatal garante a sua ida ao novo mercado e desde lá de 2013 as ações tiveram uma disparada o fortalecimento da governança da transparência e conformidade é justamente uma consequência dessa abertura de capital eu só quero lembrar que existem outras várias outras alternativas e que o importante é o debate se o governo quer porque quer trazer a iniciativa privada traga mas não perca o controle do Estado a empresa tem que permanecer com o Estado é importante a questão de soberania e segurança nacional e para finalizar aqui é um exemplo da geração de caixa do grupo Eletrobras que é 10 bilhões por ano e Furnas é a maior geradora de caixa então isso é para mostrar o seguinte a empresa tem sim incapacidade e como disse o deputado Leonardo Quintão não são os dados verdadeiros que estão sendo anunciados pelo governo nessa campanha eu gostaria de agradecer e fazer um apelo para todos que estão aqui todos que estão nos assistindo que esse é um momento de união momento que a gente precisa conversar com os parlamentares fazer um ativismo do bem explicar toda essa questão técnica porque as pessoas têm desconhecimento do que é a Eletrobras do que é essa modelagem de privatização que tem muitos interesses que na verdade vão totalmente contra os interesses da população brasileira muito obrigado muito obrigado para o nosso representante bom agora já ouvimos todos os políticos vou fazer uma rápida manifestação e nós já vamos passar a palavra para as pessoas inscritas e outras que quiserem escrever fique à vontade que não chegou mais ninguém na mesa dos políticos eu vou deixar para o final porque depois você vai passar para outra pessoa você não falou ainda fique à vontade Fernando Ribeiro Queiroz que é Sindicato dos Engenheiros Estado de Minas Gerais boa tarde a todos gostei de cumprimentar o presidente Antônio Carlos cumprimentar o homem de madeira por ter abraçado a nossa causa em nome dele cumprimentar toda a mesa os prefeitos associações Miguel Ângelo Cinti Furnas Felipe da Azef bom primeiramente queria agradecer os trabalhadores de Furnas porque eles atenderam esse chamamento muito bonito ver essa casa cheia entendeu nós vamos precisar mais vezes disso vou fazer um histórico desse momento de hoje aqui ele nasceu de algumas ações uma delas foi setembro quando o pessoal aqui de Belo Horizonte a gente conseguiu visitar o Medim Madeira mostrar para ele a importância de Furnas ele já sabia mas pediu o apoio dele nessa luta ele prontamente atendeu o nosso chamamento e o segundo ato foi esse ano em janeiro quando a gente organizava o Antifu e o deputado Leonardo Quintão lá fez um pedido para que nos mesmos moldes que ele criou a frente em defesa de Furnas no Congresso que se criasse aqui na Assembleia Exativa de Minas Gerais para aglutinar a bancada mineira que a gente sai daqui de hoje daqui fortalecido então aqui estamos nós e essa audiência pública de hoje ela nos dará muita oportunidade de a gente discutir aqui através de argumentos o Felipe fez uma brilhante apresentação facilitou em muito meu trabalho aqui eu trouxe alguns argumentos mas já foram apresentados e é isso a gente tem que ir no dia a dia ir para o debate se a gente ficar dentro de casa o trator vai passar entendeu então a gente tem que ir para o embate falar aqui com relação a privatização a gente não pode falar de privatização sem voltar na década de 90 que foi a década das privatizações em nosso país eu queria começar com a Vale do Rio Doce foi implantada a lógica de mercado o que aconteceu não vou entrar em mérito aqui de ideologia não é só questão de fatos sistema de ferrovias com interligação de vários estados onde a população era beneficiada com transporte de baixo custo a privatização da Vale levou a empresa a manter as ferrovias de interesse do escoamento do minério e a população foi prejudicada porque se antes a gente tinha ferrovia o transporte ferroviário hoje não existe mais então isso foi uma perda isso é questão de estado isso tem que ser discutido o segundo argumento é com relação a eficiência empresa estatal não tem eficiência por que que então até a Petrobras conseguir explorar o pré-sal ninguém nunca tinha feito Petrobras é uma empresa que conseguiu extrair petróleo de 7 mil metros de profundidade quanto nenhum outro país do mundo tinha feito quer dizer se empresas estatais são ineficientes por que a Petrobras fez isso terceira questão com relação às telecomunicações aquilo ali muita gente defende está vendo privatizou questão celular e tudo a gente aqui está falando de inovação disruptiva o celular já existia desde 1947 não se tinha tecnologia para implementar implementar a comunicação mas de 47 ele já existia de 47 a 73 existiam pesquisadores motorola muito em cima e em 83 foi comercializado o primeiro aparelho de celular nos Estados Unidos então quando a gente privatizou aqui a telebrais ou seja nós já tínhamos quatro satélites em órbita e nós jogamos isso para a iniciativa privada o estado investiu e quem ganhou de presente foi a iniciativa privada aí é muito fácil quase 20 anos depois da privatização o sistema possui vários pontos cegos no sudeste eu venho de passo para cá hoje eu contei 38 pontos cegos eu estou no sudeste do país imagina nos rincões aí de nordeste e norte do país como é que deve ser a telefonia celular vai acontecer com a energia elétrica porque o privado só investe onde tem tempo de retorno rápido e onde se tem retorno então a energia elétrica tem que estar na mão do estado porque quer dizer que quem mora na floresta amazônica não tem que ter energia elétrica porque lá se paga para gerar então isso é uma questão de estado porque se jogar na iniciativa privada o investimento não vai vir vão ficar no escuro eletrobras o futuro passa por aqui com relação o Felipe abordou muito bem o que aconteceu de inovação disruptiva com as telecomunicações na década de 90 vai acontecer não de inovação mas a gente já sabe o que vai vir no futuro existe um projeto de lei no senado número 304 de 2017 esse projeto de lei ele proíbe motor a combustão a partir de 2040 no Brasil então quer dizer a partir de 2040 não pode rodar carro mais com combustível derivado de petróleo vai cair no colo de quem energia elétrica e nós vamos dar isso para a iniciativa privada vão dar isso para o chinês bom então feitos essas considerações eu vou para alguns fatos aqui rapidamente primeiro a Eletrobras centrais elétricas brasileiras é uma sociedade de economia mista e de capital aberto sob controle acionário do governo federal brasileiro e atua como uma hold e FUNAS é uma subsidiária com geração e transmissão então aqui privatizar o que? na verdade o que se deseja é extinguir a participação do povo nessa inesgotável fonte de recursos inesgotável inclusive se não tiverem mãos árvores pelo lucro a qualquer custo a usina de Belo Monte é um exemplo cabal de que a iniciativa privada visa o lucro a qualquer custo a iniciativa privada aliou-se a um cartel fraudou a licitação e não cumpriu o projeto de conservação ambiental lesando o povo duplamente através de prejuízos financeiros e ambientais do outro lado Donald Trump presidente dos Estados Unidos está taxando o aço importado para proteger empresas estadunidenses enquanto no Brasil quer se na contramão entregar seu patrimônio riquíssimo a empresários estrangeiros segundo fato não está em jogo apenas a questão financeira nesse momento ela é secundária a água e o meio ambiente são a maior riqueza de uma nação a maior fonte de energia elétrica explorada no Brasil são os rios através da formação dos reservatórios das usinas hidrelétricas como muito bem disse o eminente deputado estadual Emidinho Madeira recentemente o povo chorou 60 anos atrás quando suas terras foram submersas e hoje chora de novo quando vê que seu sacrifício foi em vão como não tratar o setor elétrico como atividade essencial quando a construção de usinas interfere no meio ambiente alterando ecossistemas e atingindo seus habitantes sejam humanos ou outros seres vivos fundamentais ao equilíbrio ecológico tem um relato aqui com relação a construção de furnas eu vou pular por questão da oportunidade de vocês falarem mas depois vocês digitam no google digitem lá no google e pegam a história de furnas tinha uma guerra uma briga de minas com são paulo porque são paulo entendia que tinha que explorar o potencial hídrico de minas gerais e minas tinha essas terras todas eram cultiváveis então não eu defendo meu estado e tal então furnas foi criado primeiro para resolver esse problema de estado são paulo com minas então teve esses problemas e aí furnas foi criada e o que aconteceu inundou terras de 32 municípios dos 117 municípios que nós tínhamos em minas gerais e teve uma uma assim 35 mil famílias se imagina na década de 50 35 mil famílias tiveram que se deslocar porque teriam cidades inundadas fazendas foram inundadas até pouco tempo atrás quando o lago de frontes baixava em 15 16 metros abaixo do nível normal dele a gente via as ruínas da igreja do Guapé via o próprio cemitério então quer dizer esse essa questão esse ente essa questão familiar inclusive foi muito afetada entendeu e a gente vai perder isso o resultado desse projeto de furnas hoje o que que acontece foi a criação do lago de furnas conhecido também como mar de minas esse lago banha 34 municípios e hoje ele possui ao redor dele 260 empreendimentos turísticos furnas ela é responsável pela manutenção de balsas que interligam municípios além de investir na preservação ambiental seja no plantio de matas ciliares no repovoamento de espécies de peixes da bacia seja no controle de qualidade da água do lago eu entendi aqui os prefeitos e associações falaram que furnas está deixando a desejar mas sim ela pode melhorar e nós vamos brigar para que ela melhore agora imaginem se furnas está desse jeito imagina a iniciativa privada a iniciativa privada enxerga tais medidas como custo vamos lutar sim para que furnas atenda aos anseios sociais do povo mineiro será que esse lago não possui importância para minas gerais assim como o rio são francisco que está para o nordeste rio que nasce aqui em minas gerais lá o deputado José Carlos já resolveu os problemas vai criar uma agência um bilhão por ano para cuidar da água e aqui eu não estou querendo pregar uma cisão de estado eu acho que nós temos que pensar o nosso país como uma nação não é assim o que é importante para o nordeste o que é importante para a minas é o que é importante para a nossa nação então a nossa ideia aqui é debater o futuro do nosso país entendeu medidas isoladas não vai resolver o problema terceiro fato a questão da exploração da água também a iniciativa privada ela irá focar exclusivamente no lucro gerando energia enquanto existe água na hora que tiver água vai gerar a água acabou tem problema e a questão do turismo no lago de furnas como é que vai ficar a questão de irrigação o terceiro fato já para finalizar é o seguinte furnas centrais elétricas levou o Brasil ao topo da tecnologia através de uma política de Estado aplicada desde a sua criação até o momento em que tornou-se privatizável como política de governo sendo sucateada na década de 90 para facilitar um processo de privatização ainda assim sobreviveu e no ano passado apresentou um lucro de 1,5 bilhões até o mês 9 ou seja tem mais 3 meses para apurar esse lucro deve ter sido perto de 2 bilhões de reais só furnas que eu estou falando aqui mantendo rigorosamente o compromisso com o meio ambiente com a população lindeira e com a nação e Minas Gerais é um exemplo vivo já foi falado aqui da falta de compromisso da iniciativa privada com o meio ambiente o crime ambiental praticado com o rompimento da barragem da Samarco empresa da Vale e da anglo-estroliana BHP em Mariana destruindo o distrito de Bento Rodrigues além de contaminar as águas do Rio Doce causando prejuízo imensurável ao ambiente sabemos que a água é uma fonte segura de preservação da vida e de geração de energia desde que explorada adequadamente somente uma mão firme apoiada em uma política de Estado poderá fazer com que seja respeitada para perenizar seu papel um último argumento por que uma empresa pode cumprir seu papel nas mãos da iniciativa privada mas não nas mãos da iniciativa pública se ambas são constituídas pelos mesmos homens fica a reflexão conclusão nós do Sindicato de Engenheiros do Estado de Minas Gerais conhecedores dos enormes problemas enfrentados pelo Brasil queremos juntar-nos aos que procuram sinceramente a solução temos contribuição a dar mas não podemos sob pena de sermos responsabilizados no futuro concordar passivamente com atitudes políticas que visam tão somente a remediar temporariamente ações equivocadas de governos não comprometidos com o futuro da nação por Furnas por Minas pelo Brasil não a privatização de Furnas e da Eletrobras muito obrigado muito obrigado senhor Fernando eu vou fazer aqui minhas considerações rapidamente pois passo para o pessoal do Sindicato de Furnas e para também as pessoas que estão escritas e depois vamos caminhar para a parte da instalação da frente parlamentar então colocar o deputado o deputado Dalmo todos os deputados presentes Rogério que esta luta ela vai ser firme forte nós estamos juntos porque dera e vier eu e o deputado Castro e o Emidin somos os deputados que mais conhecem Furnas porque nós passamos lá todas as semanas eu passo duas vezes ontem Zé Eduardo ontem eu passei a tarde 5 e 15 da tarde lá no Turvo tinha 15 ônibus que eu contei provavelmente muitos já tinham ido embora ali na onde tem o cânio tinha alguns ônibus e muita gente então mostra que Furnas não é só geração de energia é turismo é geração de PIB agrícola principalmente também que faz muita diferença e faz parte aí já da história e também da cultura da região o avanço principalmente também do turismo na nossa região então nós não podemos pensar Furnas simplesmente geração de energia e tem sido inclusive uma luta minha uma briga minha inclusive já apresentei requerimentos já cobrei já liguei porque o que nós vemos também que Furnas está pensando só também em gerar energia e muitas vezes falam que o objetivo lá não é turismo não é agricultura é geração de energia e se tivesse que a cota máxima que é a nossa luta que nós gostaríamos que nós sonhamos em conseguir ali aquele lago no espelho completo só o avanço do turismo e o avanço do agro poderia gerar muito PIB e muita arrecadação para cobrir grande parte desse rombo que eles falam que está precisando de 11 bilhões que não vai resolver nada diante do tamanho que é o déficit então ao invés de usar usar o instrumento que nós temos que é o grande lago de Furnas que parece que é o maior do mundo em despeio d'água e usar isso para diversificar e ampliar piscicultura nem se fala hoje a Bolívia produz mais peixe do que nós em Minas produzir peixe é a coisa mais complicada do mundo e não só em Minas no Brasil mas em Minas pior ainda a legislação só nisso aí quanto que nós não poderíamos gerar de emprego e renda e desenvolvimento e aí passa para a iniciativa privada eu confesso que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de privatizações mas esta esquece no meu entendimento geração de energia é estratégia para o desenvolvimento do país você vê como foi bem dito aqui eu já estava por dentro também Canadá Estados Unidos e Austrália são países que tem expertise forte na área e que nesta área não essa área não joga na mão da iniciativa privada não porque isso não dá para brincar não porque realmente jogou complicou quando se fala estrada por exemplo vai privatizar uma estrada mas ali tem uma proposta de uma ampliação de uma terceira faixa de uma terceira pista de uma duplicação de trivos aí é diferente grandes investimentos agora a empresa pega a FURN vai investir o que? vai gerar energia vai investir no caixa ganhar dinheiro e aí realmente a nossa energia já é muito cara não tenha dúvida que ela vai ampliar os custos e vai aumentar muito mais e exemplos aí dessas privatizações aí que nos assustam vamos dar o exemplo lá de Ibirassi a Belmonte que não sei como é que vai construir uma usina como fizeram lá dentro da Amazônia e trouxeram para cá e passa em Ibirassi Ibirassi ali é um ponto que tem ali aquela centro de distribuição uma rede vai vir para esse lado de cá outra está indo para São Paulo já passou por São Sebastião do Paraíso já desceu e a maior parte dos investimentos e também da rede de transmissão são dos chineses o prefeito lá de Ibirassi o Antônio Toninho e mais os vereadores estavam há mais de dois anos a empresa lá instalada lá um projeto grandioso o prefeito não conhecia ele não conseguia entrar lá dentro quem comanda o município quem é a maior autoridade do município não conhecia internamente o caso por exemplo do prefeito de Claraval o ex-prefeito de Ibirassi que saiu não chegou a conhecer de Ibirassi e de Claraval para você ter uma ideia do que é esses chineses os caras não tem eles tomam contas como se aqui fosse a China tem que ter muito cuidado com isso e vejo isso então realmente com muita preocupação imagine isso caindo na mão da iniciativa privada a questão esses ônibus que eu vi lá ontem provavelmente não vão poder ficar lá mais aquelas pessoas que estão ali apreciando as belezas do cânio provavelmente vai ter que ver o cânio só se for de avião ou passando pela rodovia então realmente eu não vejo hoje um apelo um apelo econômico social um apelo assim que é bom para o Brasil vamos privatizar que é bom eu não vejo e aí vamos continuar nessa luta porque vemos que aonde chega o monopólio aí adeus e com esses com os números que que Furnas hoje comanda fica na mão de fica o poder público fica limitado fica sem voz e o cidadão que hoje já paga essa energia caríssima vai pagar muito mais caro e aí eu sempre tenho dito sabe gente quem ouve mais acerta mais eu acho se o ministério das minas e energia estivesse ouvindo a base ouvindo o cidadão ouvindo a direção de Furnas que hoje vocês viram os números aí são bem melhores mostra que está tendo gente séria no comando lá se já começou a dar lucro para quem vender então a questão é de gestão mas quando se o ministro estivesse ouvindo ele não estaria com esta proposta então nós sabemos que realmente há altos interesses por trás das cortinas que a hora que abrir já é tarde aí nós temos que ter muito cuidado e eu sempre falo tenho dito o seguinte sabe gente o modelo o modelo da máquina de como gerir a máquina no Brasil está falido é um modelo que não aguenta mais pode ter certeza a máquina ela quer cada dia cobrar mais impostos precisa alimentar a máquina e ela não entrega um produto de qualidade em quantidade na hora certa e aí o melhor jeito é passar para a iniciativa privada ao invés de diminuir o tamanho da máquina ao invés de buscar o profissionalismo da máquina da empresa ao invés de ouvir mais para buscar onde está sendo os vazamentos dos recursos da onde vem os tributos a forma melhor de devolver para o cidadão mas quando se fala de privatização eu falo que no Brasil eu estava vendo um WhatsApp esses dias de uma pessoa que ele fala que era de esquerda agora depois ele achou que era de direita não existe mais porque misturou bagunçou todo mundo chegou lá é o mesmo modelo e o exemplo está aqui em Minas aqui também do mesmo jeito que é estratégico a energia a energia de Furnas não chegar na mão da iniciativa privada está para ser entregue essa semana viu gente a Codemig vai o nosso Nióbio e o Nióbio gente 90% do Nióbio do mundo está aqui em Minas Gerais está em Araxá ali na CBM e aonde que vai parar do jeito que está daqui a um dia que chega na mão dos chineses também eles vão comandar e Nióbio é estratégico para a indústria da inovação tecnológica inovação é o caminho do mundo e está para ser entregue por esta casa inclusive então fique de olho fique de olho quem vai votar a favor está para ser entregue como quis entregar 7 mil e tantos imóveis a escola Eduardo Senedes viu o colecinha estava à venda viu a de Jacuí na minha cidade 7 mil e 500 escolas escolas postos de saúde hospitais presídio estava tudo à venda era uma privatização e nós peitamos aqui juntamos movimentamos criou desgaste o governo tirou o projeto queria privatizar tudo e agora também aí vem o governo federal que quer privatizar nossas furnas as nossas águas e a nossa energia então minha gente sou um deputado que defende muitas privatizações mas sou radicalmente contra privatização de furnas e estamos juntos aí para trabalhar e para lutar porque a nossa energia já é a mais cara do Brasil inclusive aumentado por esta casa 50% do ICMS aumentou-se o ano passado dois anos atrás se não me engano já 2016 50% do ICMS então a nossa energia já é mais cara e aí joga na mão da iniciativa privada mais um motivo para aumentar mais e mais ainda e o cidadão hoje quando antes a gente pegava um tabão de energia e mandava pagar a gente colocava até no débito automático agora na minha casa não tem débito automático mais não hoje você quer ficar olhando mas sabe que eu gastei esse tanto hoje a energia virou no custo de produção ali da família no custo de vida da família a energia hoje pesa muito tem famílias aí que ganham salários mínimo salário mínimo que se bobear representa 20 30% aí do seu salário então temos que reagir e é através da reação deputado Emidinho é através da reação é através da ação que nós vamos ter voz e vamos se Deus quiser barrar esta iniciativa que não pode avançar em Minas Gerais então é por aí estamos juntos conte conosco e Furnas defendemos a manutenção com Furnas mas defendemos também com bendiços a Eduardo os débitos que a região ainda tem muito com ela tem muito crédito e o Furnas precisa ter um caso específico de Delfinópolis que realmente é muito sério o isolamento tem as margens aí que são muitas vezes sem ter a recuperação ambiental essa falta da cota porque precisa gerar energia para o Nordeste que o sistema é interligado foi a resposta que a Anel me deu precisa gerar energia lá no Nordeste então solta a água aqui mas tem também as termoelétricas porque que não liga as termoelétricas a energia é mais cara mas se deixar a água aqui subir até a cota a compensação econômica na produção agropecuária no turismo no meu entendimento ele compensa esse outro lado então nós temos que buscar defesa Furnas é nossa mas nós queremos não só Furnas a nosso lago melhor mas bem cuidado e também o pessoal podendo usar para o turismo mas também para a pesca e principalmente produção ter economia mesmo da pesca da produção de tivapes outra série de pesca que é possível e que não é possível infelizmente hoje devido a vegetação inclusive Furnas dificulta muito essa situação mas hoje temos sabemos que a diretoria hoje é um pessoal mais sério mais capacitado então vamos defender Furnas e vamos cobrar ações positivas para defender a nossa tão importante empresa então obrigado pela ordem deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado seria muito rápido eu quero pedir licença a todos os presentes eu tenho um compromisso já aqui da mesa diretora 16 horas eu vou ter que me ausentar mas antes eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês os prefeitos todos os funcionários todos os vereadores uma população realmente que nos deu um acalento muito grande é isso mesmo todas as palavras são unânimes quanto ao nosso posicionamento tenho aqui também para ser apresentado um requerimento para que seja encaminhado ao relator José Carlos Aleluia das notas taquigráficas do que nós pudemos ouvir aqui palavras abalizadas palavras bem fundamentadas que com certeza traduz a voz de Minas Gerais quero também apresentar um requerimento que eu peço a senatura também nos demais deputados para que a comissão faça também uma visita técnica a Furnas a nossa usina conhecer um pouco de perto particularmente com todos os nossos engenheiros o nosso corpo técnico que temos aqui quero também dizer aos nossos prefeitos que aqui se encontram que nós estamos vigilantes eu acho que é muito importante a participação do deputado Leonardo Quintão que pode traduzir o sentimento com certeza junto a Câmara Federal e também a preocupação que nos traz o deputado Rogério Correia já manifestando para amanhã a nomeação de uma comissão especial por determinação do presidente Rodrigo Maia então Midinho eu quero também manifestar mais uma vez a nossa preocupação e também o nosso compartilhamento de todas as ações que com certeza a Assembleia Legislativa esta comissão poderá trabalhar neste momento eu acho que somente assim a voz do povo que já deu demonstração fortíssimas na rua eu acho que mais do que nunca unida agora em favor desse grande patrimônio que nós temos que é de Minas Gerais é Furnas Eletrobras eu quero agradecer a todos me colocar também inteiramente a disposição de todos os senhores em Brasília e onde for necessário para esse debate possa trazer essa lucidez e também demonstrar o nosso direito e o nosso repúdio veemente essas ações do governo federal contem sempre comigo peço muitas desculpas em decorrência desse compromisso já assumido boa tarde muito obrigado obrigado deputado Dalmo Ribeiro com a palavra Miguel Anjo de Melo Faria que é do sindicato dos electricitários de Furnas sim de Furnas boa tarde a todos boa tarde presidente Antônio Carlos Arantes aqui fica até meio difícil cumprimentar a mesa porque vão chamar eu de barrista porque somos todos da beira do mesmo terreiro quero agradecer a todos e a todas que fizeram de uma maneira ou de outra um sacrifício para estar aqui presente para prestigiar esse nosso deputado Emidin que nunca fugiu da luta Emidin eu conheci ele bem antes de ser deputado o que ele já prestava em prol do social em passos e região principalmente o hospital do câncer é Emidin é uma pessoa que desde lá atrás de um passado bem próximo nos pegou Furnas através do Serginho que está lá dominando a primeira usina de Furnas que está no seu município e que jamais deixou a gente sozinho nas horas mais difíceis então quando em Brasília discutíamos com as outras entidades praticamente com a família Furnas no encontro que tivemos lá me chegaram a perguntar se tinha condições de fazer uma audiência pública em São José da Barra eu disse a eles que não teria problema algum porque confiava nos nossos parceiros então Emidin pode ficar satisfeito hoje porque a família Furnas te acolheu te admira e tenho certeza que você com esse essa audiência pública de hoje o lançamento da Frente Mineira juntamente com o Quintão vai nos continuar nessa luta até vencermos porque semana atrasada estávamos em Brasília eu Toninho Renato e fiquei assustado com alguns parlamentares da bancada mineira porque quando você chega num parlamentar que nós estamos fazendo um serviço de formiguinha igual os outros sindicatos todos do ASEF associação está tudo unido e fazendo essas caminhadas em Brasília periodicamente Brasília não tem ficado sozinha nós estamos batendo na porta dos gabinetes dos deputados de qualquer um sem ser partido sem nada e me admira muito quando chega algum deputado para pedir o apoio eles dizem a gente precisa de um parecer jurídico isso para mim é um embrólio nós temos que convencer pelo menos os nossos deputados mineiros para não falar dessa maneira porque parecer jurídico sobre fúria não precisa mais com todo o material e com toda a divulgação que a gente vem fazendo ASEF o pessoal o Vitor ainda colocou uma exposição tão grande que todos têm acesso a isso nós do Sindifurnas temos explicado para toda a comunidade então isso para mim é porque ele ainda tem dúvida se pode vender furnas ou não hoje você chega na comunidade civil você pergunta o que você acha de vender furnas é um absurdo e um leigo nós que achamos um absurdo disso não podemos então temos que conversar temos que exigir mais ainda emidinho dos parlamentares dos prefeitos para que procurem seus deputados federais porque eles que vão dar voz porque um parecer jurídico cada parecer jurídico que eles pedem eles querem quebrar as entidades sindicais porque os advogados aproveitam então estão querendo vencer a gente puxando o tapete e no cansaço mas nós não vamos cansar porque enquanto tiver voz a gente pode conversar por isso não deixemos não achamos que a coisa já está vencida que não não está porque nós temos um privatista dentro da Eletrobras esse Wilson que está enxugando a empresa hoje poderia hoje nós poderíamos estar com muito mais gente dentro da casa mas não temos porque aqueles que estão aqui estão de cara e coragem porque não sabe se ele vai ser respaldado no dia dele que ele perdeu hoje se vai ser descontado então eles estão aqui porque quer um não bem forte contra a população de Furnas principalmente Furnas que é a nossa casa e agora se me permite Emidinho eu Antônio Carlos Arantes eu gostaria de chamar aqui o nosso presidente da federação Chicão por favor Chicão para também estar dando seus depoimentos só identifica o nome o nome certo e também o cargo por favor Medim mais uma vez muito obrigado o prefeito aqui da Lago da Ameg que tem sido parceiro também direto com a gente muito obrigado a todos Miguel muito obrigado a você como a gente passa aqui a gente diminui um pouco o tempo para ver se tem outros desenrolares da audiência nada impede a pessoa falar depois a gente não é nada estático não pode ter aberturas mas vamos colocar o tempo no máximo agora cinco minutos por pessoas para que possa dar agividade melhor nesta audiência pública perfeito muito obrigado pela oportunidade obrigado pelo respeito aí com a federação meu camarada Miguel e agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar falando com o pessoal aqui de Minas Gerais Midinho parabéns devia ter mais pessoas como você na política nacional pessoas de atitude te conheci em São João da Barra lá na represa você colocou que você ia trabalhar ao máximo para construir esse momento e construir outros momentos contra a privatização parabéns você é uma pessoa de palavra honrada e está cumprindo o que você falou uma salva de palmas para o companheiro que ele merece e eu quero eu quero iniciar dizendo que todos aqui querem uma eletrobras pública e bem gerida e quando a gente fala de boa gestão muitas pessoas que falam contra quem é contra a privatização negócio estranho mas é isso mesmo dizem que é ideológico a posição de ser contra a privatização aqui está mais do que provado que não o presidente da mesa já colocou que ele até admite alguns tipos de privatização mas do setor elétrico jamais então isso daí acaba joga a terra a posição daqueles que defendem que é ideológica essa posição não é lógica não é ideológica energia elétrica é um bem público não é uma mercadoria qualquer que você pode colocar à disposição para o livre mercado para fazer o que quiser e destruir com a capacidade do Brasil de crescer de se desenvolver e aí eu quero falar desse cidadão que o Miguel falou agora há pouco o Wilson Ferreira Pinto está sendo apelidado por todo mundo por pintinho e eu explico por quê porque ele cisca 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 come uma quirelinha aqui pula para outro terreno cisca 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 come outra quirelinha e vai pulando isso aconteceu na CESP que ele ajudou a preparar para privatizar parte da CESP pulou para a CPFL fez a mesma coisa e agora está querendo destruir a Eletrobras e dentro da Eletrobras Furnas então eu quero dizer para vocês que a gente tem que pesquisar a vida desse companheiro se é que pode ser chamado de companheiro desse cidadão que destrói a capacidade das empresas de reagir porque colocar a raposa para cuidar do galinheiro é isso que elas fazem o que ele vem fazendo no dia a dia por exemplo tem os companheiros aqui que são contratados e todo mundo sabe que Furnas e qualquer outra empresa do grupo não funciona sem os contratados e ele fica ameaçando demitir esses companheiros o tempo inteiro essa demissão inviabilizaria a atuação a operação da empresa ou seja é irresponsável a posição desse cidadão e eu quero colocar que isso é uma denúncia muito grave porque inviabiliza a operação da empresa sem os companheiros contratados e ele sabe disso então é má gestão que ele faz dentro do sistema Eletrobras ele destrói a capacidade de crescimento e detalhe quando alguém se opõe a posição dele e começa a trabalhar num sentido contrário do que ele pensa ele faz o que ele fez esses dias atrás demitindo um diretor que colocou um parecer contrário à privatização do sistema ele foi lá e demitiu uma pessoa que não era do nosso meio e nem querida por nós mas colocou uma posição firme dizendo é inviável fazer a privatização do setor e aí ele pegou e demitiu essa pessoa porque essa pessoa está falando diferente e trouxe outra que fala favorável à privatização é o que está sendo encaminhado como que está a situação da venda 17% que o companheiro já falou aqui 17% de aumento já está colocado nessa modelagem que eles colocaram que aumenta de pronto a energia elétrica então o povo perde com isso nós não podemos admitir isso eletrobras dá lucro e não é só esse lucro não vou falar uma coisa que tem um bi e meio que a própria eletropaulo vai pagar para a eletrobras agora nos próximos dias de um acordo que está saindo aí e esse dinheiro vai ficar para quem para a chinesada para quem para os europeus para quem vai ficar não vai ficar para o povo brasileiro não vai ficar para o desenvolvimento de furnas da represa que aqui foi falado por todos os prefeitos da necessidade que existe na região e a dívida que existe na região de Minas Gerais aqui com a represa que acabou com várias famílias e com regiões férteis do solo mineiro poderia ser bem investido esse dinheiro mas não eles querem colocar na mão de estrangeiros e aí quero dar um exemplo para vocês a CTG que é a Trigorge a China Trigorge ela comprou um trecho do rio Paranapanema lá em São Paulo com pouco mais de um ano explodiu o transformador de uma das de uma das usinas de lá outro no Paraná também pode pegar depois no Youtube que vocês localizam com facilidade a explosão e o fogaréu lá estourou outro transformador elevador de uma outra usina e eu digo uma coisa aqui de pronto o transformador que vai ser colocado no lugar desse vai vir das terras lá do é até difícil eu escrevi aqui para não errar Xi Jinping não é isso o nome do homem lá vai vir de lá o transformador porque como a CTG que está tomando conta das nossas empresas o interesse dela não é só em vender energia é trazer toda a produção cabos transformadores isoladores disjuntores relés trazer tudo de lá para cá gerando emprego na China e tirando emprego de brasileiros então nós não podemos admitir que tira emprego nem direto nem direto do povo brasileiro a produção é nossa a empresa tem que ser pública o Brasil não está à venda obrigado pela oportunidade e estamos na luta estamos na luta sempre muito obrigado agora com a palavra Vitor Costa ele é presidente da Associação dos Empregados de Furnas o Vitor pode usar aqui o microfone e depois já pode posicionar o depois pode posicionar também o Renato Fernandes do Sindifurnas depois nós vamos ouvir o Paulo esse já foi meu favor o Paulo Roberto já falou boa tarde boa tarde a todos cumprimentando aí a mesa a todas as entidades presentes cumprimentando também principalmente a todos os trabalhadores que estão aqui mais uma vez parabéns trabalhadores por lotarem mais uma audiência pública enfim desde que começou esse processo em agosto nós fizemos dezenas de audiências públicas enfim nós citamos aqui já algumas mas o que eu queria dizer para vocês de verdade nós já falamos aqui da responsabilidade dos deputados estaduais das entidades de representação nesse processo mas eu digo os trabalhadores também tem responsabilidade tá dentro de um processo de privatização a privatização é ruim sim para o Brasil na questão das tarifas para a indústria para as famílias para o agronegócio no caso do risco de oligopólio privado é ruim para Minas Gerais com a depreciação dos royalties regionais a dificuldade principalmente na área social a possibilidade de risco ambiental como já foi falado por muitos aqui mas quando a gente tem um processo de privatização os maiores atingidos no curto prazo são os trabalhadores é a força de trabalho a gente tem a precarização das condições de trabalho e a gente tem demissão em massa a CELG de Goiânia que era uma subsidiária do grupo Eletrobras foi privatizada e tinha 1.900 trabalhadores em 250 dias demitiram 800 mas não é porque estavam ociosos terceirizaram todos os trabalhadores todos esses 800 e não é isso que a gente quer para a nossa empresa a gente está aqui para deixar isso claro então trabalhadores de furnas eu digo para vocês entrem nos gabinetes dos deputados federais de Minas Gerais nós temos 53 deputados e 3 senadores no estado de Minas Gerais nós vamos disponibilizar a lista dos gabinetes é difícil ir para Brasília é difícil mas eles tem gabinete na cidade deles e é no gabinete deles não é deputado Emidinho Madeira indo no gabinete deles cobrando compromisso ah é distante da minha cidade liga e pergunta olha votei no senhor quero saber sou contra a privatização da Eletrobras qual é o seu posicionamento nós precisamos de posicionamento está na hora das pessoas se posicionarem está na hora da gente firmar compromisso e ampliar a discussão a instalação da comissão vai ser feita amanhã depois disso são mais 5 dias para fazer emenda para que vocês tenham uma noção o Rodrigo Maia acabou de anunciar vai ser instalada amanhã de qualquer jeito a forma que ele está tratorando enfim uma outra comissão de orçamento ele acabou de falar olha vamos colocar em regime de urgência então para as pessoas que acham que não dá tempo lendo engano se deixar eles fazem dar tempo e o nosso objetivo é fazer com que não dê tempo e fazer com que essa discussão não seja uma discussão binária de sim e não que a gente amplie essa discussão então senhores parlamentares senhores trabalhadores senhores sindicalistas façamos todos o nosso dever de casa procuremos os deputados federais são eles que votam e vão votar contra por Furnas por Minas pelo Brasil estamos juntos muito obrigado agora com a palavra Renato Fernandes também do Sindifurnas uma boa tarde a todos eu quero agradecer aqui de todo o coração e de forma até emocionada o deputado Emidinho Madeira que está presidindo a frente parlamentar de Minas Gerais em defesa de Furnas agradeço também todos os parlamentares que aqui estão e que falaram e que estão defendendo a nossa empresa pública agradeço também a presença dos prefeitos vereadores os presidentes da AMEG da Lago e principalmente todos vocês trabalhadores que estão aqui firmes na luta estamos juntos muito obrigado temos gente que vieram temos gente que veio de Goiânia né 900 quilômetros como disse o colega do Rio de Janeiro então assim parabéns a vocês que estão aqui lutando pela nossa empresa pública lutando por Furnas tá parabéns ao pessoal que veio de Passos a todo mundo todos que estão aqui de estreito os nossos representantes sindicais aqui representantes das associações o Arthur o Vitor muito obrigado a todos eu poderia fazer discurso mas o discurso vai ficar repetitivo o Miguel falou que nós estávamos em Brasília e ficamos decepcionados com alguns parlamentares que nos pediram pareceres jurídicos e técnicos em relação a privatização olha vocês precisam me trazer pareceres de pessoas de renome do setor gente absurdo quero dizer aqui que saiu raramente saem na grande mídia matérias contra a privatização mas saiu uma matéria muito boa no Globo esse final de semana e que a gente pode usar como nosso parecer eu quero só ler para terminar e passar a palavra para os outros vamos lá o parecer a matéria vamos dizer assim que nós vamos usar como nosso parecer é do Joaquim Francisco de Carvalho ele é um especialista do setor elétrico é tudo que os parlamentares estão pedindo para a gente ele é consultor em energia e foi diretor industrial da Nuclein atual eletronuclear e temos um homem aqui também nessa matéria que de notório saber Mário Augusto Santos embaixador aposentado ambos escreveram esse parecer vamos lá então gestão eficiente para formar uma opinião responsável sobre a privatização da Eletrobras os atuais corifeus da energia o atual governo deveria simplesmente constatar o que aconteceu com a qualidade dos serviços de eletricidade com as tarifas em consequência das privatizações em vez de ouvir os ex-agentes públicos responsáveis pelas privatizações já realizadas e seria útil conhecer a opinião de especialistas em sistemas de potência o setor elétrico começou a ser privatizado em 1995 em consequência aconteceu o seguinte no segmento de geração cuja capacidade total é de 145 gigawatts apenas 29% ficaram com o estado representado pela Eletrobras e suas subsidiárias Furnas Chesf Eletronorte e pela metade de Itaipu que atualmente cobre 19% da demanda elétrica do Brasil e 95% da do Paraguai no segmento de transmissão o grupo Eletrobras controla 57 mil quilômetros de linhas enquanto 584 mil quilômetros estão sob controle privado no segmento de distribuição as principais empresas também foram privatizadas inclusive a Eletropaulo no tocante a qualidade dos serviços além das oscilações de tensão que danificam equipamentos elétricos de todo tipo os consumidores têm enfrentado brutais aumentos na frequência e na duração dos cortes de energia principalmente em São Paulo isso está acontecendo agora lá em Goiânia de onde eu venho com a privatização da Selg com a entrega da Selg para os italianos para a Enel italiana quanto as tarifas entre 1995 e 2016 subiram mais de 130% acima da inflação antes de 1995 estavam entre as mais baratas do mundo hoje estão entre as mais caras por isso inúmeras indústrias eletrointensivas estão saindo do Brasil e lançando ao desemprego milhares de operários e técnicos qualificados pode-se mesmo dizer que a privatização do sistema elétrico agrava o processo de desindustrialização do Brasil que volta a ser um simples exportador de commodities como era até meados dos anos 50 aqui é importante distinguir os conceitos de espaços públicos e espaço privado no espaço privado devem estar corporações industriais estabelecimentos comerciais instituições financeiras e outras que tem entre os seus objetivos gerar lucros lucros apenas no espaço público ficam atividades não lucrativas tipicamente estatais como a diplomacia segurança nacional policiamento ensino básico etc além de certas utilities vitais para as demais atividades e que são monopolizáveis ora a energia elétrica é um monopólio natural do qual dependem a produção industrial as comunicações a pesquisa científica a conservação dos alimentos a saúde pública praticamente tudo assim as tarifas de eletricidade impactam todos os custos da economia e não devem ser formadas no espaço privado pois aí os investimentos tem entre os seus objetivos o de gerar lucros se possível máximos no caso do Brasil deve-se ainda ter em conta que a principal fonte primária do sistema elétrico é a energia hidráulica ocorre que a geração de energia é apenas uma das utilidades dos reservatórios hidrelétricos ao lado de outras importantes como o abastecimento de água a irrigação o controle de enchentes etc tudo isso implica grandes despesas permanentes em preservação ambiental e a experiência mostra que investidores privados não fazem tais despesas por essa razão como disse o Felipe na apresentação dele até nos Estados Unidos onde o sistema é quase todo privado as hidrelétricas são controladas por entidades públicas como a Tennessee Valley Autority a Northwestern Energy Company a Bonneville Power Administration e até pelo Exército as termelétricas convencionais as nucleares são controladas por grupos privados o grupo Eletrobras está em crise mas privatizá-lo não resolverá seus problemas mais inteligente seria despolitizá-lo e submetê-lo a administradores profissionais supervisionados por órgãos de controle integrados por representantes eleitos por confederações da indústria do comércio estes são os maiores interessados na qualidade do serviço na bodicidade tarifária se isso for realizado de forma competente e honesta calcula-se que depois de feitos os necessários ajustes administrativos os lucros da Eletrobras com o Itaipu poderão chegar a 17 bilhões de reais por ano superando portanto o valor que o governo espera arrecadar com a venda deste tão estratégico ativo de quase 400 bilhões e é isso pessoal até fazendo um comentário no que falou os prefeitos Deco e José Eduardo nós realmente Furnas precisa sim investir mais na questão dos impactos dos municípios a gente nada é tão bom que não pode não possa ser melhorado mas eu quero aqui falar para vocês a gente eu sou de Goiânia estou concluindo nós temos um departamento em Goiânia que fica todos os dias do ano a serviço dos municípios mineiros na conservação dos atracadouros das balsas e nós podemos com certeza ampliar esse serviço será que uma empresa privada faria pelo menos isso que nós já fazemos não fariam pessoal não a privatização de Furnas Furnas é do povo muito obrigado com a palavra José Antônio Bícego ele é presidente da Câmara de São José da Barra boa tarde a todos boa tarde boa tarde senhor presidente na pessoa cumprimento todos da mesa boa tarde Emidinho que não podia deixar de falar Miguel Zé Eduardo Deco a todos ao novo deputado também eu estou aqui também representando São José da Barra que nós fizemos esse movimento foi que o Miguel já disse em prol da não privatização de Furnas nós começamos lá em São José da Barra com todos os companheiros que estão aqui nós estamos todos aqui juntos nós estamos na mesma luta na mesma batalha então de tudo tudo isso que foi falado aqui hoje eu acho que o nosso governo federal acho que ele não está consciente do que está fazendo ele simplesmente ele quer dinheiro acho que dinheiro é muito fácil então vai tomar um patrimônio que é do povo que é um patrimônio que vai dar um impacto muito muito grande principalmente na nossa região a gente tem que vir lutar eu vim aqui junto com o prefeito Serginho que está aqui junto mais uma vereadora Maria Cristina os outros vereadores não tiveram como vir porque hoje nós temos reunião e eu como presidente da casa eu pedi que o vice conduzisse os trabalhos para a gente estar aqui presente para a gente fazer essa união com todos foi muito bom o Zé Eduardo estar aqui o vizinho nosso ali eu acho que tinha que ter vindo mais prefeitos mas cada um tem seu compromisso mas a gente entende isso também o importante que a força está aqui são os trabalhadores que estão todos aqui e uma coisa eu falo para vocês vocês podem contar com a gente sempre comigo que a gente está lá para fazer e para fazer acontecer porque uma coisa nós temos que falar Furnas é nossa Furnas é do povo muito obrigado senhor presidente muito obrigado José Antônio Bícego presidente da Câmara de São José da Barra agora são mais dois aí já encerra eu e já vamos para outra etapa Antônio Barba diretor do sindicato em São Paulo três minutos por favor boa tarde a todos parabenizar a mesa em nome do presidente Arantes em especial ao nosso deputado estadual Emidinho Madeira por toda essa luta pela criação dessa frente parlamentar em defesa dessa empresa que todos nós conhecemos sabemos da importância dessa empresa aqui para Minas e para todo o Brasil e a luta é válida como também parabenizar todos os companheiros que não tem medido esforço para estar em Brasília a caça dos deputados para convencer da importância de defender a Eletrobras e principalmente Furnas Centrais Elétricas esta empresa que ela tem a minha idade minha idade ontem 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 a maior parte do meu tempo eu estou dentro dessa casa a maior parte da minha vida estou dentro trabalhando dentro de Furnas recentemente eu cumpri a minha tarefa me aposentei recentemente mas eu sei da importância que nós emidinho precisamos lutar para defender essa empresa todos nós sabemos a importância a importância nos 15 estados e na federação o que representa Furnas para o estado brasileiro como também não vou ser repetitivo todos nós sabemos mas gostaria de deixar a minha indignação e conclamar a todos os companheiros sindicais todos os companheiros trabalhadores dessa empresa para também fazer uma frente dentro da nossa empresa porque a nossa direção hoje é uma direção omissa ela não ela não luta ela infelizmente nós temos um presidente omisso uma diretoria omissa aonde quem está mandando quem está mandando é o homem de um ministro que ele não sabe o que é Furnas ele não conhece Furnas que é o diretor que vem lá do Pernambuco diretor de finanças ele não sabe o que é essa impresidência então gostaria de conclamar a todos nós sindicalistas a todos os trabalhadores para fazer o enfrentamento também dentro da nossa empresa eu lembro em 97 quando o Fernando Henrique colocou o Luiz Carlos Santos para privatizar essa empresa e o Luiz Carlos Santos final do Luiz Carlos Santos reconheceu reconheceu o tamanho dessa empresa e se virou contra o Fernando Henrique e não deixou privatizar Furnas também justamente com o finado governador do estado aqui o Itamar Franco justamente com todos os homens públicos nesse país que conheceu a importância dessa empresa no país então gostaria de conclamar os trabalhadores nós precisamos enfrentá-los tanto na Eletrobras como dentro de própria Furnas e mostrar que eles são omissos perante a toda a criminalidade contra os trabalhadores que eles estão praticando nesse momento terrorismo dentro da nossa empresa eu estou te falando que a gente roda no estado de São Paulo em diversas subestações e algumas usinas e a gente vê o trabalhador acuado o trabalhador sendo reduzido e forçando a fazer mais do que ele pode fazer infelizmente é isso que está acontecendo dentro da nossa empresa e nós como representantes desses trabalhadores não podemos nos calarmos vamos à luta vamos à luta e Furnas para sempre muito obrigado muito obrigado agora com a palavra Igor Braga Martins do CREA boa tarde a todos boa tarde presidente da mesa parlamentares sindicalistas boa tarde trabalhadores e todos aqui presentes meu nome é Igor Braga sou engenheiro eletricista e eu gostaria muito de dizer que no resgate da autoridade técnica que nos cabe é muito difícil e é lamentável ouvir o nosso ministro tratar de ineficiência em Furnas e hoje agora representando o nosso conselho o presidente Lúcio e o nosso plenário eu queria tratar da carta que fizemos contra a privatização de Furnas então eu vou ler aqui na íntegra a carta do CREA-MG o presidente do conselho regional de engenharia agronomia do estado de Minas Gerais engenheiro civil Lúcio Fernandes Borges em nome do plenário deste conselho vem defender a manutenção da administração da Eletrobras pelo estado a Eletrobras é agente protagonista do setor elétrico sendo a maior geradora e transmissora de energia do Brasil e da América Latina com o parque gerador de capacidade instalada superior a 47 gigawatts de energia respondendo diretamente por 31% da geração com 47 hidrelétricas 114 termoelétricas duas termonucleares 69 parques eólicos além disso a Eletrobras é responsável por 52% de todo o volume hídrico dos reservatórios brasileiros 47% das linhas de transmissão de energia e 70% da capacidade de transformação do país a empresa é promotora do desenvolvimento tecnológico nacional através de seus centros de tecnologia presente em todas as regiões brasileiras além do CEPEL importante centro de pesquisa do setor elétrico de competência internacionalmente reconhecida Furnas é importante empresa do grupo Eletrobras e é inegável sua eficiência e competência na geração de energia elétrica ela fomentou e ainda fomenta toda a cadeia produtiva relacionada ao setor elétrico que vai desde as indústrias desde a indústria de construção civil até componentes eletrônicos passando pela mecânica pesada eletromecânica e a indústria de máquinas e equipamentos sempre preocupada com compromisso social desenvolvimento sustentável e o uso múltiplo da água além disso o setor elétrico é estratégico para o desenvolvimento do país e está ligado à soberania nacional superando a função de gerar energia ignorar esse fato é causar um efeito nominal que a carreterá no sucateamento industrial econômico e social um programa com um programa de privatização altamente incoerente com o seu modelo econômico o governo pretende privatizar a Eletrobas por cerca de 20 bilhões hoje a gente vê falando aqui durante essa audiência pública em 12 bilhões e tem um patrimônio avaliado em 400 bilhões trazendo como consequência um aumento generalizado das tarifas aos consumidores residenciais comerciais e industriais a própria agência reguladora do sistema elétrico brasileiro a ANEEL se manifestou contrária ao programa de privatização da Eletrobras alertando sobre o aumento na tarifa de energia e sobre os riscos à segurança energética nós do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais reconhecemos a importância das centrais elétricas brasileiras à Eletrobras e sobretudo as furnas centrais elétricas no desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil e também para o progresso nacional deste modo repudiamos a decisão do ministro de Minas e Energia de entregar a geração e a transmissão das empresas do grupo Eletrobras às mãos do capital financeiro internacional e entendemos que tal ato pode causar sérias ameaças à soberania nacional o propósito dessa carta é clamar ao governo em nome dos profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais à defesa de furnas unidas contra a privatização do sistema Eletrobras Muito obrigado Agora com a palavra a última inscrição nós já vamos para finalizar que é o Paulo Sérgio Leandro de Oliveira prefeito São José da Barra e aí já encerra todas as participações aí no microfone e vamos instalar aqui a frente parlamentar Cumprimento Presidente da mesa deputado estadual Antônio Carlos Arantes quero cumprimentar também todos aqui presentes eu quero só agradecer eu pedi a palavra para fazer um agradecimento eu acho que eles não deixaram nada para mim falar vocês falaram tudo e mais um pouco então eu quero agradecer José Eduardo de Capitola pela presença eu fiz o convite ele está aqui hoje para dar essa mão para nós meu amigo Deco de Piuí agradecer o Hermes de Alterosa Tchau Nara do Carmo do Rio Claro José Antônio Maria Cristina meus vereadores lá do meu município quem mais? Marcelo de Fronteira que seja mais algum prefeito mais ninguém não né? o Ailton o Sapim da Pimenta Renato de Campo Belo Renato de Campo Belo Cláudio Sérgio de Uruaia e todos presentes o pessoal da empresa Furnas todos vocês que vieram aqui para unir com o nosso município São José da Barra para dar-nos as mãos eu Serginho prefeito de São José da Barra quero agradecer fazer um agradecimento especial a você Midim mais uma vez pelo seu apoio quando eu socorri a você pedindo apoio eu sabia é como você fala que eu podia escorar então quero te agradecer do fundo do meu coração Miguel pelas palavras também Fernando deputado Rogério Correia Midim muito obrigado que você tenha feito por nós o município de São José da Barra só tem a te agradecer muito obrigado muito obrigado prefeito Paulo Sérgio então agora nesse momento nós procederemos ao lançamento oficial da frente parlamentar contra a privatização de furnas empresa do sistema Eletrobras então com a palavra o seu presidente a pessoa que teve essa iniciativa deputado Emidinho Madeira queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês e agradecer também a boa vontade de todos os deputados estaduais dessa casa da Assembleia independente de partido político situação oposição quando eu fui conversar e pedir para nós instalar essa frente não teve rejeição com 63 assinaturas só não peguei a 77 porque não encontrei com 77 em horário diferente mas todos que nós encontramos eles tiveram aquele momento aquela boa vontade de falar assim tamo junto eu quero fazer um agradecimento aqui especial ao prefeito de Capitólio ao Zé Eduardo quando Zé Eduardo nós começamos a tarefa lá na lá na Barra que nós pedimos um tempo um pouquinho de paciência aos funcionários de Furnas ao sindicato que estavam naquele dia muito fervoroso olha abaixa essas faixas e vamos para o diálogo e dali uma semana nós estávamos em Brasília você representando a Lago o Deco representando a Meg o Sebastião César Lema prefeito Carmo do Rio Claro representando com café mais de 40 prefeitos prefeito São José da Barra a Nilva prefeita do Glória que estava junto com a gente e o Zé Antônio presidente da Câmara de São José da Barra dali uma semana nós estávamos em Brasília e nós fomos atrás do Fabinho Ramal tinha agendado com ele fizemos uma reunião com ele no corredor fizemos com o Diego Andrade de lá nós fomos visitar outros deputados sem agenda chegando na comissão de justiça demos um sinal para o Rodrigo Pacheco para fazer uma reunião com ele e expor toda aquela situação para ele e lá estava acompanhando a gente também os sindicatos de Furnas todos então tem muita gente envolvida e quando nós fomos lá para São José da Barra a convite do prefeito e do Miguel para aquele primeiro encontro foi muito positivo e está caminhando e de lá nós já fomos para Brasília umas duas três vezes teve uma visita em Brasília que nós tínhamos uma reunião marcada eu e o Cássio Soares para resolver uma questão de Delfinópolis com o presidente de Furnas no Rio de Janeiro falei para o Cássio você vai para o Rio e eu vou para Brasília mas nós estamos juntos e tanto junto com o Cássio e com o Antônio Carlos nós não temos divergência nenhuma nós somos amigos companheiros da mesma região vizinhos de gabinete e tudo que é da nossa região e para o bem dos mineiros nós estamos juntos e trabalhamos juntos nós vamos assumir essa frente aqui hoje a presidência dessa frente parlamentar em defesa da privatização de Furnas e essa frente contra a privatização de Furnas nós não vamos deixar apagar essa chama de espécie alguma dessa audiência ela tem que ter resultado para ela ter resultado eu já pedi o Rogério aqui que peça um deputado que estiver na casa para vir correndo para cá para nós aprovar um requerimento porque daqui eu estou pensando que a hora que terminar aqui nós vamos ali para o gabinete vamos fazer uma reunião e daqui nós vamos para Brasília amanhã porque nós vamos eu já vou ligar para o Leonardo Quintão nós vamos ligar para o deputado federal nós vamos ligar para eles e nós vamos marcar uma conversa com o Rodrigo Maia nós temos que fazer isso ele é pré-candidato a presidente da república agora não é hora de ele estar privatizando nada e nós temos que chegar nele nós temos que chegar nele só nós temos que chegar todos os deputados federal do estado de Minas Gerais foram convidados para estar aqui hoje com certeza de outros compromissos mas quando eu cedo percebendo que às vezes não tinha presença deles eu preocupei muito eles já sabem que talvez nós não vamos dar conta eu cheguei a preocupar e eu liguei para o Leonardo Quintão ele estava no aeroporto em Confins eles convocaram ele para ir para Brasília ele é líder e eu falei Leonardo o que nós vamos fazer ser um deputado federal aqui você pede para o seu vice-elito te representar e vem para cá porque um tem que escorar o outro nós temos que estar juntos a Assembleia e a Câmara e aí ele voltou foi prestativo tivemos amanhã aqui reunião ali no gabinete acertando como que a gente ia tocar então nós temos que aprovar esse requerimento aqui hoje e eu não sei se eu estou errado posso até estar errado mas eu não gosto muito do conflito de manifestação antes da hora é momento de nós ter é o diálogo é o diálogo não é momento de nós ter briga de partido político e briga de governo talvez na hora certa nós vamos acionar o governo aqui mas eu acho que agora nós não temos que ter briga política e nem briga de governo eu acho que nós temos que aproveitar no momento lá é os deputados que tem acesso ao governo e da base do governo nós ir lá procurar a oposição do governo hoje para bater no governo e para inframar mais ainda nós não vamos resolver não vai fazer uma política não vai dar nada mas não vai resolver então nós temos que procurar os deputados que estão próximos ao presidente da república que estão próximos ao presidente da câmara ter uma conversa e ter um diálogo com eles se nós vamos usar todo o diálogo e vamos conversar se nós não resolver conversando a manifestação que vocês quiserem fazer aonde for fazer eu sou o primeiro aonde aonde vocês a todos os servidores todo o povo mineiro colocar o pé eu coloco os dois pés meu mas primeiro tem que ter o diálogo não adianta nós bater bater no governo e amanhã chegar lá e bater na porta para sentar e conversar com eles não é assim primeiro nós vamos ter que conversar com jeito com educação e nós temos que hoje nem que varar a noite tentando mobilizar uma conversa com o Rodrigo Maia não é possível que nós não consegue conversar com ele amanhã ou depois eu tenho meus compromissos aqui na Assembleia mas nós consegue adiar os compromissos se for para embarcar amanhã cedo para Brasília e ficar lá amanhã ficar quarta ficar quinta eu sou companheiro para ir não tem dia para voltar posso ficar a semana inteira lá se for preciso porque quando eu entro em qualquer projeto em qualquer briga o projeto tem que ter começo meio e fim nós começamos em novembro lá na Barra nós fomos várias vezes para Brasília nós voltamos lá para Furnas nós estamos aqui hoje e daqui nós temos que ir para Brasília aqui não resolve não aqui foi muito importante essa audiência nós unir nós discutir aqui nós ouvir a cada pronunciamento aqui foi muito importante mas para resolver nós sabemos que é Brasília e sabemos que está na mão do presidente da Câmara quem os deputados de Minas Gerais e da nossa região que é mais próximo ao Rodrigo Maia que nós vê todo mundo junto nós vamos ali para o gabinete nós vamos ligar para eles e vamos pedir uma agenda nós temos que conversar com eles não é intocável nós vamos conversar ter um diálogo uma conversa sadia para ver se ele tira isso da pauta lá se nós conseguir nós vamos avançar agora só vamos avançar com essa conversa então nós pedir um requerimento aqui vou pedir ao Antônio Carlos e aos colegas deputados já conversei aqui com o Rogério é um requerimento onde nós temos que levar para Brasília e ver se às vezes nós conseguimos amanhã aqui na casa ver os meios legais desse requerimento onde esse requerimento chega no presidente da Câmara chega no governo federal chega no Senado chega no Supremo e nós talvez temos que criar um requerimento aqui não sei se a casa permite até para o governo chinês e falar que nós somos contra que os deputados de Minas Gerais que a Assembleia é contra que a MEG é contra lá da região que a MOG é contra que a Lago é contra que o Consórcio do Café é contra que todo mundo é contra nós temos que enviar para o governo chinês nós somos contra que eles já vão pensar duas vezes mas nós vamos para um lugar onde não está sendo bem aceito porque vizinho talvez dá muito certo você conviver com o vizinho pode até valorizar uma região e uma propriedade mas nós não sabemos com quem está negociando e pode desvalorizar e nós ser muito maltratado naquilo que nós construímos que investimos e que o recurso e que o dinheiro que foi investido os 370 bilhões é nosso é do povo como que vai dar de mão beijada para um preço de banana um patrimônio desse tamanho que é de Minas Gerais e que é do Brasil e nós estamos aqui para representar o povo e esse patrimônio e vocês podem ter certeza que eu vou levar essa frente com maior empenho sem preguiça com boa intenção sem politicagem mas que eu vou honrar esse apoio que todos os deputados aqui da casa me concederam assinando essa frente parlamentar pode ter certeza que nós vamos para a luta e se nós não conseguirmos lá se for preciso parar aquela rodovia lá nós vamos parar nós vamos para aquela região nossa inteirinha lá naquela rodovia mas depois do diálogo quero agradecer ao prefeito de Alterosa todos os prefeitos que passaram por aqui que já foi mencionado de Campo Belo de Pimenta o prefeito Claudecidio Juroai com os vereadores os vereadores lá de São José da Barra que estão aqui presentes de Delfinópolis a todos prefeito vice-prefeito aos vereadores aos servidores de Furna a todos que vieram participar aqui eu quero agradecer e agradecer muito nós vamos fazer uma força aqui de aprovar esse requerimento se nós não conseguirmos nós vamos ver a maneira mais rápida de nós aprovar esse requerimento e daqui eu queria pedir a vocês as lideranças que nós fossem lá para o gabinete que nós já começassem a mobilizar hoje uma ida para Brasília amanhã no máximo quarta-feira nós temos que tentar marcar essa reunião porque nós temos deputado que está dia e noite junto com o Rodrigo Maia lá e junto com o presidente e esses deputados são parceiros são amigos são fiel com o nosso povo e acredito que eles não vão nos decepcionar na terça-feira dia 27 agora fui para Brasília visitei 14 deputados federal em um dia indo no gabinete de cada um e uma boa conversa encontrei com o pessoal de Furno em alguns gabinetes lá nós estamos lutando igual nós visitamos 14 deputados nós podemos visitar até o restante se for preciso ficar uns 2, 3 dias lá eu estou pronto e pronto para ir mas eu tenho que ter vocês junto comigo tem que ser um escorando o outro uma pessoa sozinha as coisas é mais difícil é mais longe é tudo mais custoso se nós estivermos unidos fica mais perto fica mais fácil fica mais maneiro fica mais rápido mas nós temos que estar juntos e unidos cada vez mais independente de partido político nós temos que procurar lá quem está próximo ao presidente e quem está próximo ao presidente da Câmara não é nós cutucar bater ficar com politicagem e depois amanhã ou depois vamos lá de bonzinho recebe nós aí primeiro é a conversa se nós não resolver aí nós vamos para a briga estou junto e pode contar comigo obrigado deputado Emílio Madeira agora então nós vamos vamos para a leitura dos requerimentos que como nós não conseguimos coro para a votação então na próxima reunião da comissão de minas e energia eu espero que o presidente coloque em votação esses requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro ele requer nos termos regimentais que seja realizada uma visita técnica à usina hidravétrica de Furnas por esta comissão também de todos os deputados que é onde seja feita uma moção de repúdio aí na questão da privatização de Furnas ao presidente da república representantes do governo federal ao presidente da Câmara dos deputados e também ao presidente do senado presidente do supremo tribunal federal STF e também a procuradoria geral da república também que seja solicitada ao governo do estado de Minas Gerais a transferência da capital do estado de Minas Gerais para o município de São José da Barra no dia 22 de março de 2018 esse requerimento em tema tem como justificativa o envio ao Congresso Nacional da medida provisória número 814 de 2017 então que representa risco eminente risco eminente de alienação à iniciativa privada das estatais do setor elétrico em especial a empresa Furnas controlada pela Evetrobras também assinada por todos os deputados que estavam aqui presentes também do deputado Dalmo Ribeiro que também que seja realizado visita até que é o relator do projeto de lei que dispõe sobre privatizações da Evetrobras que é o deputado José Carlos Aleluia então esses são os requerimentos que foram apresentados e agora então nós vamos já para já para se considerar encerra tudo vamos encerrar se pudesse com a palavra com a palavra com a palavra com a palavra deputado Rogério Corrêa deputado Arantes é breve é rápido eu tentei aqui já alguém pudesse dar cor vamos ver se ainda aparece em todos os casos se não aparecer amanhã vota a gente pode chamar um extraordinário para amanhã também se for o caso se não chegar o cor a consultoria a consultoria me tirou atenção aqui nesse momento por favor nós estou dizendo se não conseguir aprovar hoje pode chamar também uma extraordinária para amanhã o presidente depende do presidente o presidente ele que manda eu estou aqui só substituindo se eu não tivesse aqui provavelmente amanhã tem ordinária até em ordinária 16 horas está me informando mas Arantes eu pedi para fazer as considerações finais primeiro dizer ao nosso Medim Madeira que nós estamos juntos aí para ir até o final até onde precisar eu lembro que na outra o Itamar Franco o pessoal falou muito dele na época disse que o Itamar era doido enfim é doido mas é nosso porque ele botou até os PM com 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 toca ninja no palácio eu arrebento lá e tiro a romper esse negócio de fundo ele levou a gente lá para ver onde era tinha até o dique lá onde ele ia estourar só que eu vi eu julguei essa água e ia inundar o capitão era depois ele ia inundar São Paulo vou inundar São Paulo vou julgar essa água aqui e inundar São Paulo até isso ele fez para barrar o procedimento lá na época e nós fizemos mais algo o que garantiu isso é meio do anedotário então isso aí claro que foi importante que ele estava realmente convicto mas o importante mesmo foi aquela frente ampla que nós fizemos foi uma frente muito ampla como eu coloquei ele vinha de Aureliano Chaves até passando pelo PSTU na época não tinha PSOL então nós fizemos uma frente completamente ampla e foi muito importante para aquele procedimento claro que ajudou também a atitude do governador Itamar Franco agora pessoal eu tinha que dizer para vocês o seguinte eu concordo com o Emidin nós temos que fazer tudo quanto é pressão tudo quanto é tentativa de diálogo mas fiquemos atentos porque eu pedi a palavra para fazer um convite para vocês as coisas não estão para brincadeira nesse processo hoje à noite às 18h30 tem uma plenária onde nós estamos discutindo o Fórum Mundial Alternativo das Águas que vai ser feito às 18h30 aqui no CREA pessoal incrível que está aqui de outros estados se forem ficar aqui e quiserem participar será um prazer é o Fórum Alternativo Mundial das Águas esse Fórum é alternativo como diz o nome é o Fórum Mundial das Águas que estão sendo chamados pelos principais países capitalistas do mundo e também pelas principais empresas do mundo eles colocaram agora na rota da privatização as águas as águas não tinham entrado na rota de privatização com tanta veemência na década de 90 então se falava em privatizar a energia e isso então na década de 90 se tentou fazer privatização da energia e felizmente não se conseguiu até com essa resistência volta agora a energia mas volta junto com a privatização das águas que é pela primeira vez ela entra como uma orientação mundial quando o presidente Temer esteve em Davos ele falou para uma plateia vazia todo mundo ficou debochando que ele fala para uma plateia vazia também quem quer ouvir aquilo não tem muita importância o que ele fala mas além disso ele nos subterrâneos da política e das conversas em Davos ele conversou com as grandes empresas que se interessam pelas águas ele se reuniu secretamente com a Coca-Cola com a Perrier e com a Nestlé e prometeu a eles que as águas brasileiras estavam à disposição então o que está para ser privatizado agora são as águas e essas empresas estão chamando esse fórum mundial colocando as águas na concepção deles para salvar para salvar o planeta então eles vêm com discurso dizendo que os países especialmente os mais pobres os países do chamado terceiro mundo não tem condições de vigiar as águas e não tem condições de manter as águas limpas não tem dinheiro para fazer saneamento então eles bonzinhos como são vão entrar agora para cuidar das nossas águas e para cuidar das nossas águas significa que eles vão comprá-las e vão cuidar delas muito bem nós sabemos vão virar a garrafa de Coca-Cola vão virar a garrafa da Perrier e vão virar monopólio das grandes empresas multinacionais assim então como no passado o interesse e continua sendo mas era principalmente para o petróleo para o minério a água entrou neste mercado agora então nossos países tem mesmo que se preocupar porque está em venda agora a água quando se fala em furnas se fala em muita água também porque dali o que vai ser feito posteriormente com essas águas que tipo de vazão nós vamos ter a Folha de São Paulo ontem trouxe uma matéria extraordinária sobre o que aconteceu no Nordeste com a transposição de São Francisco dizendo a maravilha que foi lá claro que a Folha omitiu que foi o presidente Lula mas enfim colocou uma matéria que um ano depois os benefícios daquela água para o sertão nordestino ora imagine esse canal que vai para o sertão nordestino na mão de empresas estrangeiras que vazão nós teremos destas represas que produzem energia e como que elas ficarão nos locais onde nós temos essas represas como é que ficará a Furnas nós sofremos aí com cinco anos de seca agora recentemente cinco anos onde o lago foi lá embaixo foi um período ruim agora felizmente voltou a chover melhorou o potencial mas imagine isso na mão de uma empresa estrangeira ela vai querer o que? apenas o lucro não se importa se o lago está assim está assado nada disso é discutido publicamente com a população aquilo pertence a alguém que quer o lucro que comprou para ter lucro então não é apenas o problema da energia hoje o problema da água então é medir tem razão em buscar o diálogo etc nós temos que tentar mas pessoal uma coisa é certa se não houver muita mobilização se o deputado que vai votar não souber que ele não vai ter voto realmente eles vão fazer a venda porque são trilhões que estão em jogo é muito dinheiro muito dinheiro muito dinheiro não é coisa pouca não imagina água o que não está em jogo financeiramente isso então nós vamos precisar de muita pressão então quando ele diz vamos parar as rodovias lá vai ser necessário porque o presidente Rodrigo Maia já tentou atropelar e quem não permitiu foi o Quinalha aliás o Aleluia e ele tentaram atropelar e já instalar a comissão passando por cima de três comissões permanentes então se nós que temos como Minas Gerais essa condição de unificar todos não fizermos os partidos acabam unificando com posições deles impondo inclusive alguns deputados a votação que às vezes não é até que ele quer então estados como Minas Gerais nós temos condições de unificar todos os 53 deputados e isso eu tenho eu acredito nisso independente dos partidos políticos porque esse caso é muito sensível a Minas esse caso é muito sensível também ao Nordeste então tem que fazer um trabalho no Nordeste para preservação desse patrimônio que é água e energia muito grande então nós temos que escolher inclusive regiões que independente dos partidos nós podemos ter uma unidade geral e aqui os prefeitos são fundamentais nisso além dos sindicatos as prefeituras então eu queria parabenizar o Arantos e o Emidin que fizeram uma mobilização intensa do sul de Minas e essa unidade pode garantir mesmo que a gente tenha os nossos deputados imagina 53 deputados de Minas dizendo que não votam na privatização isso vai dar um efeito bumerangue no Nordeste e outro então Minas Gerais é crucial essa frente aqui ela é fundamental é crucial a posição de Minas pode de novo impedir a privatização do sistema da Eletrobras então parabéns nós estamos juntos vamos até onde precisar de ir com essa frente um grande abraço pessoal muito obrigado muito obrigado deputado Rogério Correia eu vou suspender por um minuto eu vou suspender por um minuto para ver se consegue mais um deputado para que nós possamos já votar aqui os requerimentos e já seria muito bom se nós já votássemos porque já encerra essa etapa e encerra com como se diz com chave de ouro Abelzinho se você fosse deputado você dava coro é o mais presente aqui né de três mas eu não conto o pessoal da mesa ligado doido alô ligado doido o gente eu vou então o Arantes vou chegar porque eu não conto por hora eu sou da mesa Preciso de três deputados, mas eu não conto por causa da... Eu sou da mesa, não posso votar na comissão. Eu vou embora porque eu não vou. Sem devergível. Sem devergível. Nessa hora eu não valo nada. Só uma força que a gente vai dar parabéns aí. Vamos. Prefeito, na luta? Vamos lá, não sei o que ganhar. Não sei o que ganhar, é. E aí, gente. Eu não concordo. Vai embora hoje? Cadê? Eu estou aí, então, porque eu não conto por causa da... Vou lá, não vou lá, não vou lá, se eu conseguir. Só uma volta. Só uma volta, querido. Em um dia eu estou aí, então, porque eu não conto por causa da... Parabéns aí, conta comigo. Preciso lá. O primeiro deve é a nota de repúdio, que seria encaminhada ao presidente da República, ao presidente da Câmara, presidente do Supremo, STF e a Procuradoria Geral da República. O outro é que seja realizada uma visita técnica desta comissão em Furnas. O outro é que seja realizada essa visita técnica ao relator do projeto de lei. No caso, aí seria o José Carmos Avigúia, ao projeto de lei, sobre a privatização da Evetrobras. O outro requerimento seria também para que seja solicitar ao governador do Estado de Minas Gerais a transferência da capital do Estado de Minas para o município de São José da Barra, no dia 22 de março. Seria aquela... É uma transferência simbólica, para mostrar aí a movimentação contra a privatização. Então, estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradecer ao deputado Tadeuzinho, que ajudou muito aí com a sua presença aqui, dando legitimidade a esta votação. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares presentes, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina... Agradecer ao deputado Tadeuzinho, que ajudou muito a presidência dos parlamentares presentes,